mas eu vou considerar o teu jogo começa realmente depois do sonho, você já teve aquele sonho de novo, que foi uma continuação do outro sonho, o problema é que você não tem alguém pra conversar sobre ele, porque a Lilith não estava nesse, não estava no outro não, mas o outro eu tinha contado pra ela sim, tu contou pra ela tu pode contar pra ela, mas pra ela vai ser só mais um sonho, o outro você tem certeza porque tu conversou com os outros jogadores que eles também tiveram o mesmo sonho eu tô dizendo que você tem certeza que foi um sonho coletivo esse, você não tem certeza que foi um sonho coletivo se foi só um sonho mesmo que não tem nada a ver e por acaso você sonhou com uma coisa como se fosse uma continuação daquele sonho ou se de fato eles também estavam lá eles compartilharam o sonho contigo você não sabe, e a Lilith também não sabe que ela nem estava nesse sonho entendeu? não, de boa faz sentido ele ficar com isso na cabeça ele suspeitar que seja um outro episódio de sonho coletivo e estão mandando mensagem eu não posso pegar um esquadrãozinho de Elite, não? não você já tem um esquadrão que tu comprou que mais era de Clero é o Clero é Clero, mas é os esquadrões de Elite não tem sentido ter com a galera que você tem ali é, eu acho que a gente já brigou por isso aí o seguinte, cara uma das coisas que eu vou fazer que... bem, você acordou que teve esse sonho eu imagino que você não vai querer ter nenhuma cena por isso não, não beleza no máximo eu ficaria mais introspectivo no começo do dia pensando o senhor beleza só se a Lilith perguntasse certo tá o primeiro ponto que eu vou tocar é com relação a sua a Tanato Sainanis se você vai continuar tendo a mesma relação com ela depois do último jogo ela vai continuar ali digamos assim sendo a sua principal serva ali sua principal tornada sua Aya alguém tinha que combater o tempo todo sua concubina nunca tive prediletos ou depois do último jogo você mudaria um pouco essa relação com ela não, eu não tô dizendo o pessoal eu não tô falando o que tá passando no coração dele eu tô pensando o que aconteceu fisicamente fisicamente a gente tava muito separado de todos, né depois do que aconteceu do banquete é todo mundo junto no mesmo cômodo praticamente dormindo praticamente todo mundo junto tá você tá dizendo que eu tentaria aproximar de todas ao mesmo tempo isso é como se fosse uma cama com três mulheres seguinte é ao ter a certeza que que tá grávida né magicamente pela questão vampirística aí de vocês né a a a Viserys iria digamos assim é o ela ela começaria a ocupar um espaço que você não sabia que ela ocupava que é o que eu quero dizer ela não não é igual ao que a Sainene fazia a Sainene estava ali meio que tipo como se fosse a sua né a sua lady e comandando a casa não é que ela mas ela não tá como se você fosse o marido dela igual a Sainene está mas ela tá sim como quem tá com o rei na barriga no sentido que ela tá com o teu filho de maneira que ela sempre tem coisas a pedir é a fazer é por causa e de maneira que ela 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 sempre vai querer tratar a Sainene como uma empregada pra fazer todas as vontades dela e de uma forma que por mais que você queira botar todas elas juntas é sempre fica como se pode ser junto a você a Sainene mas a outra a outra é a serva a outra é a empregada a outra é a bolsa de sangue que de vez em quando eu quero beber porque ela sente desejos igual uma grávida entendi e e ela mantém essa postura sim outra coisa que tu vê que ela mantém a postura também é que ela é ah tá é que ela ela quer quer dizer ela quer não foi bom é outra coisa que acontece aí da relação de vocês é aquela que tá mais afastada a mais é que assim que ela sabe assim que ela soube da gravidez da V-Series ela se interessa interessa ficar mais presente pra poder estudar não não presente é o caralho ela quer atender a outra como um mês que é que ela vai lá fazer os exames lá no no negócio é ela quer cuidar tratar inclusive ela fala como eu provavelmente vou fazer o parto dela é pra que ela vá lá pra que eu faça alguns exames nela periodicamente porque eu quero acompanhar essa gravidez de perto pra saber como funciona pra saber quais são as diferenças e tudo mais e estudar isso mas a V-Series não quer ela fala não preciso não preciso de Mestre o que precisa sim na cabeça da V-Series Mestre é coisa de nobre e as plebeias tem muito mais filhos do que as nobres do que as ladies e não precisa de Mestre algum botando a mão botando a mão entre as pernas dela e ela falou que essa parada é palhaçada que não precisa mas a outra quer ela tem interesse você sabe o interesse dela ela não está nem preocupada com a saúde da universidade de verdade ela está preocupada com a com a experiência com o estudo e tal aí o que eu quero saber o lado que você vai ficar vai ganhar nessa discussão porque nenhuma das duas é muito boa de intriga ela vai sempre fazer o acompanhamento mas eu irei acompanhar junto não que eu entenda alguma coisa de cura mas eu entendo de vampiro isso já é dito a Maessa vai gostar ainda mais porque ela sempre vai querer fazer perguntas pra você não só dessa mas das outras inclusive ela vai querer saber dos outros filhos que você teve você iria contar essa história pra ela ou você não iria contar mas eu não tive filho ainda então você não exatamente ela vai querer saber sobre isso eu falo eu tenho um filho eu fiz mas não sei cadê então ela vai perguntar basicamente sobre essa questão da certeza vampírica ali de que a gravidez acontece quando acontece a alimentação recíproca e tudo mais eu ensino sistematicamente então tu conta os casos que rolou tanto com você e Albino e com você com a Shumar isso e com a Viserys beleza a Viserys sempre vai de uma vontade mas tu convenceu ela ela aceita e ela depois quando ela ficar com raivinha ela desconta na Sainé não tem problema eu tento evitar e encher pra Sananis não ficar tão fodido porque existem uma porrada de prisioneiros lá pra ela poder tirar proveito quando ela quiser falando em prisioneiros pra tirar proveito cara a Lilith descobre só porque eu achei a imagem ela descobre um ferreiro e ela quer poupar e cuidar desse cara alimentar ele gastar mais recursos com ele basicamente porque ela quer essa roadora aqui a armadura está toda preta é um gif lembra não? eu te mandei ele no Discord sim sim e faça um positivo a subpositiva é operante beleza cara então por isso a Lilith vai estar cuidando desse cara que ela arrumou esse cara vai ter um tratamento melhor ele vai sair do calabouço ele vai ter mais alimento ele vai ter recurso ele vai começar a trabalhar nessa armadura pra ela porque ela fala que a armadura que ela é um lixo inclusive falando em lixo eu vou passar um tempo eu falo pra ela pra ela poder usar o cara pra fazer a armadura de geral é de boa da Viserys também né porque da guerreira certo é não agora porque a Viserys tá com a barriga crescendo mas sim depois ela vai poder fazer isso aí já vai preparar é outra coisa que também que vai rolar porra eu tinha uma imagem aqui em algum lugar eu vou achar rapidinho ah tá o seu o seu zumbis cara na medida que o tempo vai passando os anos né passaram e tudo mais eles vão se decompondo cada vez mais a maioria ainda funciona você não perde em tropa mas eles funcionam assim tipo é já num ponto que tu sabe que em breve aquela coluna vai quebrar essas pernas vão funcionar alguns já andam se arrastando tá e embora eles ainda são uma tropa perigosa e podem matar qualquer um ali dentro você sabe que eles em termos assim de tropa contra tropa eles estão bem decaídos já sabe eu os que estão mais decaídos eu começo a dar pra caralho qual o nome da menina falou o nome da menina eu só esqueci a a vandinha lá caralho a vandinha cara eu vou arrumar uma imagem pra ela mas porque o tempo passou né sim e ela ficou mais né porra respeito agora mas motor motor enquanto eu tô vendo essa deterioração dos corpos eu começo a dar pra maesa esses corpos pra ela começar isso pra tipo cara você tem muita coisa pra estudar tinha uma parada que tinha um conjunto de seres que dava pra fazer tipo um frankstein e talvez esses corpos que tão sendo deteriorados seja uma boa experiência pra você aprender não sim ela disse que ela começou a trabalhar né ela te inclusive cara ela vai te mostrar ali eu acho que a gente já falou isso numa outra sessão né de pequenas experiências que ela fez é uma mãozinha ali que ela cria sim umas quimeras ali não é quimera porque não é parte de animal mas entendeu o que eu quero dizer é parte de um corpo ou parte de outro bota os dois não pra funcionar sim mas abominações ali que ela vai criando ela testa inclusive com animais também não só com humanos ela precisa de sangue de vampiro e tudo mais e pra ela fazer essas experiências ela precisa também de beber mais sangue pra conseguir usar o sangue vampiro como é necessário e tal e outra ela diz que a vampira a Viserys agora porque ela tá grávida ela também precisa de mais sangue então ela diz que ela pede pra você de uma maneira bem fria bem vandinha mesmo ali tá ligado pra você parar de fazer filhos porque senão podemos porque podemos não ter estoque até o podemos não ter sangue até o final da tempestade já que não sabemos quando ela vai terminar ao certo eu olho pra ela e falo vampiro também tem sangue você sabe né aí aí ela diz eu sei mas não o suficiente mas ela regenera rápida fica tranquilo não vai ter mais filho não e ela e beleza cara aí você já então vocês começam ali cara depois já bastante tempo de tempestade e os estoques já estarem mais baixos assim a gastar ainda mais do estoque ali ele fica um ferreiro a a Maísa com os experimentos dela né e a Viserys por causa da gravidez né então as celas começam a esvaziar um pouco mais rápido do que estavam se esvaziando antes e de maneira cara que não demora muito pra é pra Viserys ali cara dizer que aquele os que estão sobrando lá são só os mais fracos e estão todos fracos e doentes e ela quer se alimentar da Sainenes ela diz que não vai matá-la mas ela quer se alimentar dela porque ela tá aqui forte e saudável eu olho pra cara dela e falo eu trago o sangue dela pode ficar tranquilo aí ela diz ah não eu só quero que nosso filho seja alimentado com sangue bom ela não sabe nem vocês sabem ainda vocês vão saber mas ela seja alimentada com sangue bom então mas não vai ser direto da fonte existe muito ranço aí dentro de você pra ela cara eu ainda tenho bastante comida cara você estaria vivendo muito tempo ali eu não vou te deixar cometer esse erro não é que ela tem ranço ela tem ranço zero da menina ela tem desprezo tipo assim é uma mortal então ela tem desprezo ela pode matar a menina sim sim mas só pra você acertar a avaliação porque você estaria vendo por bastante tempo ela só tipo assim ela não é ninguém acha que alguém haha coitada dela não que ah eu vou botar ela no lugar dela tô com raiva tá ligado é diferente ela não tem nenhum ranço não o que ela tem é tipo ela acha engraçadinho o o o bichinho de estimação achar que que faz parte da família tá ligado eu falo pra ela é ela é uma pessoa importante do clericato do meu clero e eu preciso que essas coisas não sejam não sejam do jeito que você está pensando eu preciso eu preciso de todo um ritual pra você poder se alimentar dela mas não se preocupe você vai ter o sangue dela ah ela diz ah eu estou aprendendo a gostar dos rituais já que já que o já que os corontes se alimentam bem estão aqui conosco eles deveriam fazer ofertas de sangue pra nós de bom grado não é os corontes irão fazer ofertas todos os dias mas você não pode se alimentar mais do que necessário você sabe muito bem que isso pode fazer com que nosso filho ou filha morra no processo se acabar o sangue desta casa ela diz ah não ela vai é só não precisa ser mais do que necessário mas ela gostaria sim de ser servida melhor deles se eles mesmos se entregaram de bom grado não ela ter que pegar arrancar faço um positivo vou vou pro meu o meu quartinho onde provavelmente ficou meus corontes lá e vou trocar a ideia meia hora sobre ritual com os caras falando que dar sangue para seu lord é interessante beleza cara então você começa a tratar eles assim e os meses vão passando o armadura o rock eu sinceramente eu aceitei fazer isso mas eu achei que já estava sendo feito não estava considerando que era só do você estava tirando só dos presos mesmo é mas lembra que eu tinha te falado eles podem ficar doentes então a gente vai eliminar o mais rápido possível mas eu sempre imaginei dos corontes porque eu já fiz isso várias vezes contigo e aí eu achei que tu já tinha relevado isso no jogo que eu narrei em nenhum momento você pegava sangue deles não é porque eu fiz em outros momentos falando que inclusive eles são os caras que vão lá embaixo pegar os corpos escolher pegar os corpos não pegar os prisioneiros eles cuidam dos prisioneiros levam comida para eles então eles são os carcereiros na verdade entendi beleza agora eles sabem que eles tem que dar todo dia como se fosse um ritual mas eu faço como se fosse um ritual mesmo sim bota numa vasilinha faz uma oração em rávidos faz todo um negócio ok tranquilo então é isso a armadura dela fica pronta em alguns meses a barriga da viséria vai crescendo e a outra ele está acompanhando e avançando os estudos dela cada vez que você vai indo lá para baixo para ver a mesa lá o lugar onde ela cuida da sua cuida da sua filha da gravidez da sua filha você vai vendo ali os experimentos e o lugar a covil de Maessa quando você abre a porta dos experimentos dela cada vez vai ficando mais sinistro vai ficando mais equipado ela trabalha ali ela constrói coisas entendeu e ao longo dos anos aquilo ali vai avançando de maneira que ela começa a ter alguns equipamentos ela começa ela cria guindagens de roldana você vê que ela cria um acesso um alçapão para o terraço de uma torre onde ela usa para-raios inclusive para pegar a energia dos raios lá fora ela consegue ela vai fazer meu Frankenstein mesmo vamos poder gritar It's Alive ela está trabalhando duro nisso mas por enquanto ela só está eletrocutando alguma daquelas abominações que ela cria ela acaba matando alguns deles no experimento torrando eles mesmo sim e ela está trabalhando nessas coisas ela cria algumas abominações que vivem em jaulas as criaturas rogenam uivam quando vocês entram ali elas são meio humanas meio gatos meio ratos e elas são cada vez e elas vão ficando cada vez maiores e mais complexas assim e com uma vida um pouco mais longa calma aí tem uma parada como tem muita frequência de eu entrar aí como muita frequência uma vez por mês então seria tipo pensa que em sete meses que era o VD você foi lá sete vezes e você percebeu essa evolução entendeu tá mas assim olhando ao redor não parece ser eu sei que por ela estar mexendo em corpo já não parece mas eu estou falando o resto não parece ser algo rávidos né não é não é ritualístico não é como se ela fosse um clero ou um mago é como se ela ela é como se ela uma bruxa é como se ela fosse um mestre mesmo um mestre mesmo tá entendeu e ela vai avançando nesses estudos dela ali a cada mês a cada a cada avança e ainda tendo bastante bastante corpos e e ela ainda vai recebendo os mortos ali que estão mais decaídos para mais experimentos então ela está tendo bastante recurso e vai fortalecendo esse ponto aí cara já que melhorou esse ponto dela eu vou até botar uns pontos aqui nela e vou melhorar um pouquinho para o teste da gravidez é para ela cuidar da gravidez da minha eu estava pensando com aquele ponto que sobrou não dá para jogar para ela e ela virar mestre ela não é teu aliado eu tenho que comprar como aliado para ela virar meu mestre não ela tem que ser seu aliado para você gastar teu ponto nela teu destino nela entendi ah tá bom é difícil já tem três companheiras na ficha mais um seria foda pronto melhorei um pouquinho a ficha dela aqui e vamos lá né deixa eu ver se eu faço primeiro a gravidez é não antes de fazer antes de fazer o parto quando tá bem próximo já ali da da do final da gestação ali da da gestação da da fséries ela você vai leva ela ali né para até ela tem um momento que ela tem um um alarme falso né um momento que você que ela acha que tá grávida e tal e que ela tá grávida ela acha que grávida ela tem certeza tá com uma barriga enorme ela acha que tá que tá em trabalho de parto mas não é normal o e nisso cara depois que ela retorna ali cara você repara na na sala ali que tu pegou ela meio que de surpresa ali à noite né na sala de experimentos de de maesa é você percebe né ali pelo que o ambiente parece cada vez mais assim aquele ambiente de pesadelo para qualquer pessoa né é porque você que já passou pelos esgotos de ardem não te assusta tanto mas tenta imaginar tentando descrever o cogiro mesmo assim parece uma sala de pesadelo é as mesas equipamentos espalhados por toda parte é não é como se ele tivesse fosse desleixado uma coisa bagunçada não é embora seja meio caótico assim é tudo é meticulosamente organizado como se cada item ali tivesse sido colocado no seu devido lugar de uma pressão cirúrgica o centro da sala tem uma enorme mesa de madeira que é justamente onde ela tendia ali o onde ela atendeu pelas primeiras vezes a Viserys até ela convencer que não quer voltar para lá para aquela mesa porque ela tem uma cama enorme lá em cima e é onde ela vai parir o filho ela não vai parir ali embaixo naquela masmorra e por isso ela não queria voltar para aquela mesa e por isso mas ela começou a usar aquela mesa para os experimentos dela ela não fica mais livre muito pelo contrário agora ali em cima tem um imenso cadáver um cadáver ali de proporções gigantescas ali tu percebe que a mão ou o pé dele é maior do que o normal ela tem trabalhado nele por bastante tempo juntando parte de outros cadáveres a pele é pálida sem vida e é cheio de veias escuras como se um líquido negro passasse por elas diferente do sangue dando um ar ainda mais sinistro ao redor da mesa tem diversos equipamentos macabros também tipo agulhas fios tubos que ela coloca ali no bicho e que se conectam com os para-raios lá em cima tudo conectado no corpo do cadáver parece que ela é uma parada bem cientista louca mesmo sabe e o experimento que está acontecendo ali parece terrível as abominações que estão em volta ali presas nas jaulas elas uivam rosnam para você tentando escapar a cada vez que os raios ali os efeitos da tempestade mágica fica piscando passando pelo passando pelas janelas e pelas grades o essa magia da tempestade que assola o castelo ela parece mais visível nessa sala é como se ali ela fosse cada vez mais canalizada pelo pelos aqueles equipamentos você que já esteve lá fora quando você está aí por mais que você esteja embaixo do castelo você sente como se estivesse um pouco do lado de fora não por causa da parte física o vento os raios os destroços não isso não tem lá dentro mas é pela energia mesmo você sente como se a magia ali fosse mais forte a cada raio que vai caindo incessantemente um atrás do outro lá fora ilumina brevemente o lugar mas é como se o lugar ficasse o tempo todo por flechas de luz como uma boate é impossível você ignorar que algo errado está acontecendo ali e como disse errado no sentido nosso aqui por ter o personagem pode ser algo bem tranquilo né ô metal aproveitando que eu tenho até o medalhão dos Melares lá da Amadora de Leões eu pego ele nesse momento e tento sentir ao redor se tem algum espírito alguma aparição mas meu foco é na Géress neste momento como é o foco na Géress se nem com o negócio dela você tá eu não entendi o que que eu falei é o pensamento o teu pensamento é o pensamento é o pensamento pois eu tô tendo uma criança e a neta dela já teve uma criança e foi morta logo em sequência né nem pôde usufruir e eu tô com receio da criança alcançar a iluminação antes da hora por causa de um pacto errado então por mais que o dela fosse uma destruição de uma vila e outra coisa mas eu tô focado na proteção da criança eu tô olhando ao redor através da mortalha pra poder ver se eu vejo alguma aparição mas o sentimento é o mesmo do dela entendeu de proteção à criança querendo o bem da criança beleza como tu só tá vendo ao redor eu não vou conseguir a visão dos mortos você tá usando ela através da mortalha pode fazer um teste de percepção com notar e seria seria rotineiro cara rotineiro beleza eu acho que você não me deu voz não me deu voz não deu mas tu deu um ótimo resultado cara você tirou é 4 graus ativar a moderação permitir falar em chat moderado tá 4 graus você vê nitidamente ali por toda a cena seguinte é primeira coisa que você não é nem ver você ouve como se no meio daqueles daqueles sons das abominações criadas pela Maesa além do rosnado latido dos uivos ali que as criaturas soltam ali entre as grades você ouve o lamento você ouve o choro como se almas estivessem presas ali de alguma forma mas você não as vê naquelas criaturas você se lembra que você está num calabouço numa masmorra e que de vez em quando em alguns lugares não aí mas em alguns lugares quando você caminha você realmente ouve choros e lamentos dos vivos que estão lá no lá nas catacumbas mas já tem algum tempo que você não ouve mais eles já estão muito fracos e já desistiram já já talvez aceitaram o final o fim triste deles e há tempo que você já não ouve mas agora é como se o ânimo o desespero voltasse a eles e você voltasse a ouvir esse choro só que aí nessa sala é... tá lembrando que todos lá de cima tinham sido expurgados sim toda vez que alguém morria você fazia um ritual na moralzinho lá pra eles não era só eu teoricamente antes já tinham sido expurgados e os que estavam eu expurguei sim sim você ouve esses lamentos esses choros ali e tudo mais é... você não... é... a vista ninguém presente ali de pé alguém ali se manifestando como um mestre alguém assim que tá ali mexendo naqueles materiais naquela sala mas você sente sim a presença espectral de alguma forma ali embaixo e... outra coisa cara essa tempestade que ocorre lá fora e tudo mais de alguma forma chama a tua atenção também dessa maneira nessa percepção mágica tua essa coisa de que como se você estivesse lá de fora e uma grande festa estivesse acontecendo lá fora desculpa quando você estivesse lá de dentro de uma casa e uma grande festa tá acontecendo lá fora e você ouve o barulho as conversas tudo acontecendo só que os sons não são alegres muito pelo contrário é uma coisa mais assustadora mais desesperada se estivesse acontecendo um caos lá fora na festa um desastre acontecendo e você tá ouvindo do lado de dentro mas um desastre humano ou um desastre de objetos por exemplo se a tempestade só tá lá batendo raio é como se fosse objetos pra mim não vai fazer diferença dessa festa mas se for humanamente falas choros etc é como se isso também acontecesse a tempestade também acontecesse no mundo espiritual então é os dois da mesma forma que o castelo lá fora as coisas os objetos lá fora só que no mundo espiritual onde os espíritos interagem também está sendo afetado pela tempestade e como se lá fora também tivessem espíritos perdidos açoitados pela pela fúria dos deuses tá cara eu fecho os olhos apesar de provavelmente o lugar já é escuro o suficiente mas eu fecho pra ficar mais escuro é o tempo todo os raios iluminam flashes iluminam essa sala de uma maneira bem forte mesmo então faz sentido você ter que fechar os olhos eu boto qualquer coisa a mão em cima porque normalmente quando é uma claridade muito forte ela meio que sai passa pelos seus olhos né pra poder tentar ficar o mais escuro possível e em rávidos eu falo eu sou um guia que pode levar vocês para um lugar melhor venham até mim seres iluminados não precisam sofrer aí vocês podem é ficar caraca acabar com esse sofrimento de estando ao meu lado e não ao meu lado de parceria mas sim de presença do meu lado tá você pode dizer aí sim cara você faz essa oração e a vampira que estava ali trabalhando freneticamente nos equipamentos dela depois que a 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 falando que ia voltar para o quarto dela e tal é ela ela estava trabalhando freneticamente ali no nos equipamentos dela acho que ela até achava que você tinha sério também sabe e quando você começa a orar ali em rávidos ela chama a atenção dela e e depois que você faz ali o pedido e tudo mais ela diz é ela te pergunta ali curiosa embora você sabe que ela é bem inteligente e já e já estudou bastante todos os conceitos de necromancia que você passou tanto por mês quanto para ela é espíritos é você nunca teve uma conversa com ela sobre a questão espiritual então ela vira ele para você e pergunta com quem você está falando está tentando domar as abominações que eu criei aí eu falo estou tentando falar com todos tentando falar com todos que ainda possuem estão presos aqui próximos talvez na tempestade para facilitar talvez a compreensão dela ou talvez aqui para que eu possa colocar em algum desses corpos para que possa ser mais controlável ela diz assim eu tu vê que ela vai ali cara se aproxima do monstro que está sobre a mesa ela diz assim você acha que poderia colocar a mente de alguém neste corpo cortou o rock não ouvi ela se aproxima ali cara do gigantesco cadáver que tem ali sobre a mesa central do laboratório dela bota a mão sobre o peito dele você acha que seria capaz de colocar alguém dentro deste corpo eu não acho eu tenho certeza mas os seres eu paro o gaguejo eu paro e penso eu ensinei essa mulher sobre hábitos né sim mas não sobre espíritos tá então eu falo as aparições nem sempre descansam como seres iluminados às vezes elas ficam prisioneiras daqui por algum motivo e sacerdotes de Hávinas podem usá-las para algumas coisas mas elas poderiam encarnar num corpo morto como este se for uma aparição experiente sim pode mover objetos por favor me mostra por favor só pelo amor de Deus eu quero brincar também ela fala fascinada admirada olha pra você com admiração me mostre como eu falo permita me chamar mais uma vez para ver se alguém vem pra cá ninguém quer vir aqui embaixo é por isso que eu escolhi esse lugar eu digo aparições mas não pessoas aí ela diz assim e por que as aparições gostariam de vir pra cá elas podem estar presas a algo aqui por exemplo eu mostro o cordão que está pendurado no meu pescoço esse é o cordão dos malares de uma dos malares é seu seu espírito pode não ter ido descansar em seu corpo quando alcançou a iluminação ele pode ter ficado preso a uma vingança ou a qualquer outro desejo e normalmente eles ficam presos a objetos aí ela diz aí ela diz é mas é você falou de um mas tu não falou quem é né pra ela não eu só falei de um objeto pra ela mas é o cordão da domadora de leões então era bem claro não ela não tava lá na treta ela é você quer colocar esse colar na criatura não pois eu não sei quem está preso aqui e se estiver a pessoa que eu estou pensando não seria agradável mas ela também não poderia fazer muito pois ela ainda seria uma aparição muito jovem aparições são mais fortes o quanto mais velhas elas morreram ou mais velhas o tempo que elas ficaram em vida ela diz poderia então pegar o colar de algum melares que está nas catacumbas não entendi nada o que você falou ficou ruim o teu microfone tá me ouvindo agora tô tô ouvindo é porque me ligaram do nada mas eu ouvi o que ela falou eu falo não importa se eu pegar só um cordão dos mortos é mais ou menos assim e eu paro eu descrevo pra ela aparições tá beleza você vai ensina ela sobre como é que funciona essa questão ela toma notas ali tudo mais e por mim eu posso avançar até a cena do parto agora da BCL eu quero tentar invocar a porra da a Jair como? cara eu não tenho mais o grilhão dela eu sei o sentimento dela qual o sentimento dela? o patos de proteção sobre a filha a neta dela a bisneta que não nasceu você não tem a bisneta dela o que que você tem? não tenho a bisneta dela eu tenho o eu eu só tenho o eu é é a única coisa que eu tenho eu sei que ela me conhece bem e eu sei que ela consegue se deslocar eu não sei nem onde o grilhão foi parar mas provavelmente tá por aqui porque eu fui queimado com ele e ele era preto então ele tá nesse castelo então eu começo a chamar ela em Rávidos não me importando se eu tô com o grilhão ou não vai passar por aí chamando pela Géries pelo castelo pode ser eu não tinha pensado em andar eu tinha pensado em ficar parado mas pode ser andando eu fico recitando em Rávidos certo, cara é mesmo com mesmo passando vagando pelo castelo mesmo chamando por ela em um momento você sente que ela aparece tá no momento você encontra e nenhuma outra aparição pode ser rola aí o do V através do véu tem alguma dificuldade? é pelo castelo tudo que aconteceu de terrível aí de tempo e tal cara, rotineiro 3 graus é suficiente ali cara pra você sim encontrar aparições menos significantes você encontraria membros da família Melares refletidos pelo espelho é você viria ali pelo é caralho qual o nome aqui rapidinho você viria cara é o alguém que você um menino ali que você perceberia ser da família Nartem a mesma da Lady Vaira a dama do espelho lembra dela? ou seja uma aparição bem antiga de uma criança que que está que está chorando a morte do dragão e do dragão dele e deixa eu pensar mais o que pessoas que passaram pelo trauma ali do do teu ataque né dessas paradas assim foi mais recente é isso aí eu foco nessa criança é uma criança velha então ela vai me ajudar é muito mais velha que a que a Geris mas assim é isso é um menino que que perdeu o dragão dele Geri imagina que ele chora numa janela sabe como se esperasse que ele voltasse tá e não tem nada nessa casa que me lembre desse menino sei lá um quadro pintado ou algo de gê não e tu duvida que encontraria cara essa casa já é dos dos melares há muito tempo e eles simplesmente extinguiriam qualquer coisa dos outros dos antigos senhores dessa casa dessa casa que foi extinta sim então eles provavelmente jogariam fora tudo que remete àquela casa eu falo assim é triste ver um um dragão indo embora mas eu posso te ajudar criança aí ele eu posso fazer ele voltar aí ele diz se estiver mentindo pra mim sacerdote eu vou mandá-lo eu vou mandá-lo levá-lo eu vou mandar levá-lo para a tempestade para que para que para que você possa para que você e não não permita que você entre aqui novamente enquanto não estiver trazendo o meu dragão nas mãos tudo bem eu falei o melhor para trazer ele mas eu não conheço o seu dragão aí ele diz o meu príncipe mas nem o seu nome eu sei aí ele o meu nome aí tu vê que ele ele diz eu é no nome aí tu vê que ele fica meio confuso assim diz o nome dele era é aí tu vê que ele tipo gagueja como quem estivesse pensando e quase desaparece sabe e ele aí ele diz assim tem um lugar aqui rapidão aí ele fala assim é eu sou eu sou aquele que voava nas costas de Heigel o verdejante aí ele diz ele ainda era muito jovem quando a tempestade começou ele aguentava bem o meu peso mas era bem menor que os outros dragões aí ele diz mas o o meu pai afund é o meu pai afundou é o meu pai caiu de cima do dragão dele e e ele e ele voou pra longe ele nunca mais voltou pra casa é aí ele fala assim o Heigel era o único dragão da nossa família e quando a tempestade começou eles disseram porque ele precisava eu precisava deixar ele ir que eu precisava deixar com que ele afugentasse a tempestade mas mas eu acho que a tempestade o matou já faz é já faz quase um ano que ele que ele partiu que ele entrou nas nuvens e desapareceu eu acho e eu ouvi ele chorar eu ouvi ele gritar logo depois de um grande raio que estremeceu a torre Lés aí ele diz é encontre o sacerdote tragam pra mim tragam-o de volta pra mim se você mesmo diz que ele afogentou a tormenta não ele foi enviado pra afogentar a tormenta mas ele já foi há um ano já e não voltou aí a tormenta continuou lá fora ou seja ele perdeu pra tormenta é isso que ele está dizendo eu não entendi dessa forma não é porque pra ele ele não tem noção de tempo mas tudo bem ele falou um ano eu falo eu posso tentar ao máximo meu jovem posso tentar buscar ele de várias maneiras mas já se passou mais do que isso e a tormenta já voltou possivelmente ele conseguiu acabar com a tormenta anterior tormenta anterior ele diz não ele tinha ele não ele não viveu nem por dez verões ele quando ele nasceu já estava quando ele nasceu já havia aprendido a andar ele é um menininho mesmo assim talvez da idade do do não mais velho um pouco mais velho então pode ser que seja mais são ou não tá eu falo meu jovem você sabe o que acontece quando as pessoas perdem a vida? aí ele diz é aí ele diz o é não mas você vai descobrir se eu não trouxe meu dragão de volta você disse pra mim que ele ia trazer eu não esqueci e ele fica bravo tá ligado aí eu falo assim eu sorri ele como se fosse jogando o charro não se preocupe eu vou tentar trazê-lo de volta mas assim eu tenho que te explicar algumas coisas e não precisa pensar me ameaçar a morte já encontrei ela várias vezes eu abro um sorriso assim como se fosse brincando sim aí ele só tá olhando bravo pra tu pode continuar mas o charro entendi ele só te espera ele só observa ele pacientemente você não me disse seu nome e sua casa eu achava que essa casa daqui aí eu olhava meio que tipo fingindo que tava pensando e olhando o local e falava achava que essa casa aqui era dos Melares você é dos Melares? e claro só que ele não é mas se eu falar qualquer nome aleatório ele provavelmente vai negar e vai falar o dele de fato quando você olha essa casa aqui é dos Melares você é dos Melares quando tu olha ele não tá na tua frente filho da puta é rock é rock tu tem tempo cara tu pode encontrá-lo tá cara eu vou ficar procurando moleque beleza tu vai procurar pelo moleque por um tempo é eu falo eu começo a falar eu jogo enganação encontrei o seu dragão encontrei o seu dragão tu vai passar por aí falando isso isso beleza cara faz então um teste aí de enganação com convencer a dificuldade a dificuldade é difícil falha beleza cara ele não aparece de novo não então eu tento ficar chamando ele se não vai assim eu tento procurar ele mesmo de achar ele então tu procura ele por um tempo tu não encontra ele rápido uma hora tu pode encontrar ele mas agora tu não encontra e vai chegar o dia ali do parto da mãe rapidinho caralho só anotar esse cara aqui perfeito agora tá tá eu vou abrir aqui a parte do cara você vai ouvir um grito tu vai chegar lá tu vai ver o sangue e vai começar o parto a bolsa estourada a adrenalina e o sistema vai comer aqui agora é como a Maísa né pode ser convocada ali pro negócio pra fazer o parto ela vai auxiliar a mãe é o sistema cadê o bebê o parto está aqui o sistema aí na mesa vamos começar pelo teste do da parteira que é um teste de como é o trabalho de parto a cada cena a mulher toma um ferimento o ferimento eu grito que ela to ouve e deve fazer um teste de vigor com resistência e dificuldade 9 e a mulher precisa passar três grossos testes pra cada criança que nascer se houver menos sucesso necessário o próximo será esse aí na mulher caso haja falha no parto difícil o mesmo nível tá caso haja falha o trabalho de parto crítico tá vigor resistência isso é só se falhar eu sei aqui ó o parteiro o parteira por sua vez fará um teste de cura com o diagnóstico com dificuldade equivalente ao estágio do parto escrito acima a cada cena cada grau de sucesso dá mais um B porque achei que eu posso usar coordenar você coordena quem tá auxiliando você poderia coordenar o que? a Lilith a Lilith auxiliar? não porque não é não 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 é isso não ela é parteira a parteira pode receber um auxiliar tá então eu auxilio a Lilith que deve ter mais do que um de cura eu coordeno ela já que eu vou ter que rolar à vontade pra coordenar e faço pra que ela ajude cara a Lilith não quer nem chegar perto é maluco? inclusive ela pede pra você também não chegar não por que? vamos deixar vamos deixar as duas não que porra é essa mulher? ela fala isso você é guerreira que cagaça é isso? não não é que ela tá com medo ela diz que acha que a gente não deve intervir tá se ela não vai auxiliar eu não posso botar uma humana aqui também então eu só fico cara eu só vou ficar quieto ela tu vê que a Lilith grita ali com a Maísa se você precisar de sangue eu estou aqui na porta aí a Maísa fala não, tudo bem sai tá tudo bem vai demorar e ela vai esperar lá fora tu vai esperar lá fora também? não só um segundo ah, voltei tá aí? tá tá como é que você vai se posicionar na sala? como é que tu vai ajudar quem e como? cara eu fico do lado da Maísa só tentando não atrapalhar e se ela falar alguma coisa eu eu ajudo mais com conhecimento de vampiro é a única coisa que eu tenho cara rolar cura eu não consigo eu só consigo falar sobre vampiro então se ela tá acendendo muito o parto o parto é igual vocês tiveram essa conversa com certeza durante os nove meses e o processo do parto não parece ser diferente não tem nada o conhecimento tudo que eu tinha passado já passou ela não tá precisando de uma cura agora mas mesmo se fosse você já conversou isso com ela só pra ficar falando do ouvido dela não precisa mais então eu fico no corredor fazendo preces preces pra morte no meio do nascimento sim é fazer sim a Lili fez ela viria você fazendo isso e perguntaria assim tipo mas o que que tu tá fazendo? tentando acalmar me acalmar não posso fazer nada aí ela diz é tu vai ver que ela repete não é uma frase dela é uma frase do teu pai ela diz assim as orações não são para os livros às vezes você me surpreende eu só eu só assento onde eu tô e fico quieto beleza deixa eu ver o que que tu ouve em gritos em falhas primeiro vou fazer o teste aqui da o primeiro estágio é um teste desafiador de cura que eu vou rolar aqui pra ver quantos dados bônus ela vai dar pra um desafiador ver as avicelis que vai deixa eu botar outra imagem aqui parece bem que ela tá num parto e ela vai ganhar 3Bs é um teste de vigor com resistência ela vai ganhar 3B e a primeira dificuldade desafiador ah porra esqueceu o ferimento rapidinho ela toma um nível de ferimento quer dizer que ela tirou 19 será que ela tirou 19 muda o resultado desafiador desafiador é 9 vai dar 10 diferenças não continua dando 3Bs cara o parto é bem rápido e poucas horas ali cara você começa a ouvir o choro da criança tá quando eu ouço eu já desço pronto a viséria só tá suada os lençóis tem poucas manchas de sangue ali bem pequenas e quando tu entra ali cara tu vê que a a outra já pegou ali tá colocando a criança ali não tá levando a criança ali pra uma bacia ali pra lavar ela tu vê que a viséria ainda tá deitada ali com metade do cordão umbilical pra fora e tem uma uma faca cirúrgica ali da da outra caída do lado dela assim que ela usou pra cortar o cordão umbilical tá eu pego a faca cirúrgica e vou me aproximando da criança beleza quando tu chega lá cara tu vê que a criança tem ali inclusive é como é ah não peraí tem aqui no sistema pra ver a criança não é só o teste do sexo da criança mesmo a gente já rolou é uma menina é uma menina beleza cara quando você vê assim tu vê que é uma menina tu vê que ela tem não só os olhos amarelos ali da tem os olhos amarelos ali da mãe cara e ela já tem um cabelo ali cara que tá meio deve é branco o cabelo mas deve ser por causa do do sangue ainda que ela não tá completamente limpa que tu vê que o cabelo dela tá um pouco vermelho eu olho pra Viserys só pra ver se ela tá bem cara mas eu fico na frente da Maísa pra ela parar com a criança na minha frente cara Viserys estica os braços ela tá bem tá lúcida tá inteira só tá cansada ali ela estica o braço pra me dê logo me dê logo o bebê ele não é ele não é uma daquelas suas abominações aí a aí a Maísa fala assim é eu preciso examiná-la agora se você não me der ela eu juro que se você não me der minha filha agora não vai ter não vai ter não vai ter ninguém que vai conseguir consertar o que eu vou fazer com você eu falo não tão alto por causa do bebê que tá perto de mim chorando bebê tá chorando é normal mas com um tom pra poder as duas entenderem a minha postação de voz que é silêncio beleza cara rola um intimidar aí escolhe uma das duas como alvo pode ser a a mais fofarrona provavelmente a 27 pode sonar rola intimidar eu acho eu acho que eu tenho eu rolei coisa pra ela essa é sua pesquisa maravilhosa eu vou adicionar ela já existe provavelmente mas tudo bem deixa eu adicionar aqui qual a postura dela pra mim? não não importa porque tu vai fazer a tua pra elas eu diria que pode ser amigável no máximo pra ver séries agora se for pra outra no máximo a Favio talvez indiferente se elas é melhor eu tô montando a Favio na verdade não, não deixa não tem nada contrário não tem nada tranquilo, cara tu jogou na 27 já fez ela ficar quieta, né? sim, as duas ficam excelentes enquanto faz isso eu olho pra criança tipo eu sei que eu não tenho cura, Roque eu sei que eu não tenho como fazer um diagnóstico rápido mas dá pra ver se tipo não, eu vou tirar falha é crente que eu vou achar que a criança tá morta mas eu quero falar assim tem alguma coisa que chame a atenção? tipo ela tá totalmente humana certinha bozadinha ali quente não parece um vampiro não tá me lembra o negócio é tu vai falar tu sabe o qual é o sistema, né? então por isso que eu vou te perguntar porque eu não tenho certeza não lembro se tivesse sol aí agora entrando batendo a criança não faria diferença eu sei que sol só faz diferença depois quando vira jovem beleza isso eu sei mas eu tô falando quando é bebê ela já precisa de sangue porque ela já bebia sangue antes tipo rápido não não tu pode dar sangue você pode dar sangue sangue ajuda na formação afeta a formação da criança mas ela não tem sede ela não fica sedenta tá mas ela não se alimenta de sangue se você não der sangue pra ela ela não vai tomar o efeito de sede ela não vai tomar ela não vai ficar pálida ela não vai querer ser garra nada disso isso é só depois que eu não cresço ah tá mesmo se ela beber quando criança não se você der sangue pra ela ela vai funcionar ok se você não der não dá o debuff tá mas eu tô te falando assim se eu der e ela não ela não toma o debuff depois de sequência é isso que eu tô falando cara ela só passa a tomar debuff quando tá mais velha depois dos 13 eu acho então com a taca que eu tinha tirado ali da costura eu passo no meu pulso e deixo cair é uma gota de sangue só nela na boca dela né um bebezinho o máximo ele tá se alimentando como ele sempre se alimentou não tô fazendo nenhuma maldade pra criança é eu também ela nunca tinha usado a boca antes na vida pra isso tudo bem mas é algo pouco pra não fazer mal a criança é só uma gotinha é cara eu lembro do que o senhor do abismo fez comigo ele fez eu beber o sangue dele e ele cravou uma parada na minha cabeça certo? não vai cravar na cabeça dessa criança não calma presta atenção ouve o que eu tô falando calma eu sou bioka eu não sou um psicopata eu sou quase um psicopata não um psicopata lembra que ele fez isso né e ele tinha falado claramente que agora a gente tava ligado como se fizesse alguma ligação só que eu aprendi que por mais que ele faça de um jeito Ravnos faz diferente então eu não preciso machucar essa criança pra fazer o mesmo conceito da ligação comigo de sangue certo? assim como eu fiz de chamar as aparições em vez de arrastar pelas correntes é o mesmo conceito só que eu tô buscando o jeito Ravnos de ser pra fazer esse vínculo entendeu? e é isso que eu quero fazer eu quero fazer um teste de memória pra poder fazer isso e poder executar o teste pra tentar fazer o vínculo claro tá memória pra fazer igual o que ele fez é mais fácil memória pra fazer algo que é similar que tem a ver com a cultura com o Ravnos ser um teste heróico de memória porque ter um teste heróico de memória porque você tá procurando na cultura Ravnos no que você aprendeu com teu pai algum ritual com um bebê recém-nascido não tem cara não eu tô buscando ele eu já fiz isso antes eu usei memória pra lembrar da parada do senhor da abismo e usei como memória o que ele fez pra fazer diferente se fosse pra fazer igual ele fez eu quero fazer um teste pra fazer um ritual de sal aqui seria mais fácil você quer fazer um Ravnos é porque vai ser impossível meu filho meu pai ter passado um negócio de vampiro pra eu saber mas eu rolo eu botei heróico aqui eu vou rolar memória heróica exato falha crítica eu não faço ideia não pra você Ravnos qualquer ritual é com o fim da vida não com o início dela aquela criança tem muita vida e quando você pega ela ali você sente a morte tá muito distante dela tá a morte tá muito distante dela mas o meu vínculo não é com a porra da morte o tempo todo o meu vínculo tem a ver mais com o dom que a morte me deu pelo meu sangue então Rock mesmo assim eu tento fazer o que? eu vou tentar fazer o vínculo de sangue igualzinho a ele o que que é o vínculo? com palavras com palavras eu falo ritualisticamente como se eu falasse que esta criança é minha assim como eu sou pra ela seria mais uma oração segurando ela enquanto eu dou isso só que lembrando que tudo tem mais a ver com toda vez que eu boto meu sangue vampírico alguma coisa acontece no rápido não tem sangue vampírico pra ficar fazendo as paradas e é assim que eu tô conseguindo pode fazer até de vontade com dedicação que é o precisa da tua fé enquanto você tá fazendo isso tudo heróico caralho meu deus do céu olha quanto um tu tirou eu não tinha sorte não eu perdi o sorte você não tem sorte não dá pra ver deixa eu ver quanto foi 22 se eu mudar um dado dá pra ir pra 23 mas jogou o dado bônus mas vale a pena não deixa quieto deixa isso aí quando eu vi que nada acontece não eu perdi você vai ali vai ficar rezando ali por um tempo elas vão fazer silêncio vão só observar o que você faz a criança vai chorar vai chorar vai chorar vai chorar e uma hora ela vai parar de chorar e vai olhar pra você mas aquilo ela parou de chorar porque ela cansou de chorar ela ela tá tipo tu vê que ela depois que você termina ali ah inclusive você fez isso em Rávinas né ficando em Rávinas pra ela sim ela chorou 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 e depois já tava azul de tão chorar assim ela parou e tu vê que ela abre o olho ali pela primeira vez ela abre o olho pra você eu olho nos olhos dela eu dou um beijo na testa e dou pra Bicelis porque enquanto eu dou o bebê pra Bicelis eu falo assim desculpa ter demorado tanto ela pega assim cara e começa já pega assim já vai botar a criança no peito dela e ela diz tudo bem ela tu vê que ela notou que a criança viu o olho e fala assim pelo menos ela viu o pai dela aí nisso tu vê que a outra pede licenças e vai embora com licença meu ordem e sai eu falo espere Bicelis ela para eu falo de Bicelis e ela vai continuar vendo dou um beijo ali nela e vou atrás da Maesa e dou um empurrãozinho tipo sai comigo caralho as duas vão pra fora e a Lilith entra tá é eu falo com a Maesa vamos vamos para onde está aquele corpo beleza tá se não eu vou falando resmungando como se não vai ser com a minha criança eu não sei se funciona não vai ser de outro jeito com o corpo que vai ter que me obedecer e eu falo mais alto eu resmungo como se estivesse resmungando baixo eu falo pra ela e quando eu termino de resmungar eu olho pra ela se ela tiver prestando atenção eu falo mas eu quero vermes se ainda existir um curvo aqui dentro e tudo que tem a ver com nossa religião que você possa encontrar eu vou fazer aquele corpo erguer hoje ela diz tem tudo que eu preciso no meu laboratório mas vocês vão pra lá e o que tu vai fazer assim que chega ela diz eu preparei esse mecanismo aqui pra levá-lo até lá em cima todos os outros que eu todos os outros que eu fiz isso foram foram queimados foram queimados pelos raios mas este eu eu instalei nele eu instalei nele condutores que devem reduzir reduzir a força do raios a força dos raios talvez o suficiente para que a pele não derreta eu eu pego ali o que ela me trouxe a mais se não eu procuro provavelmente ela deve ter uma mini foice alguma coisa similar a uma foice ali corvo ela provavelmente não tem mas vermes ela deve ter começa a pegar ossos e caveiras e botar no suporte do pé do cara pra quando ele subir pra ir junto com ele sabe qual é? ou ele vai ser eu não sei como ele vai ser erguido fisicamente nisso eu ainda com aquela faca que eu não tirei da mão eu pego um cálice um copo dela que ela provavelmente usaria pra beber alguma coisa eu corto meu pulso de novo e jogo mais sangue eu jogo pelo menos ali uns dois pontos destino ponto destino não desculpa ponto sangue foi bom é porque na minha ficha ainda tá seis então eu não sei quantos pontos sangue eu tenho depois o bicho vai sair correndo ele vai sair e vai falar tô vivo vai ser meu Deus eu jogo ali os pontos de sangue na taça e com eu provavelmente ando com aquele punhal ritualístico que eu tinha deixa eu ver se tem aqui não sei se eu perdi ou não eu devo ter perdido essa porra né Rod cara o único punhal que você tem ali foi o que tá na tua mão ainda aquele que você quer a outra como de usar o cordão o cordão umbilical da outra ficha tudo bem da vida da morte se não tirar a vida da criança tá de bota então o ponto de sangue beleza eu boto na taça eu falo Marisa se prepare pra levantar ele ela vai lá e pega as correntes ali cara que tão passando por roldanas e ela tá pronta pra puxar tá eu desço a taça pela garganta dele e quando tá descendo como ele é um corpo inerte ele não tá se mexendo eu só tenho que segurar ali com parte do antebraço pra poder virar a taça na boca dele com a faca eu já vou fazendo um sinal ali e eu deixo minha mão me guiar e eu vou começando a proferir em Rávinus mas agora eu vou usar o memória daquele cara que eu quero fazer igual ele falava em Rávinus e ele invocou o bagulho desse jeito tu quer usar o que o mestre fazia isso até esse momento sim eu ainda não fiz nada de diferente tá já tem um tempo que ele fez isso era um pouco diferente do que você fazia eu vou pedir um teste formidável de memória no grau vai te dar um bônus que é o suficiente pra você rolar aí o teste com um B a mais é o suficiente quando eu faço o símbolo rock eu começo a proferir as palavras em Rávinus esticando a mão e tentando lembrar agora mais relevante é do poder que a tempestade me passou não só quando você falou que parecia que tinha aparições na tempestade mas eu também usei de alguma forma pra poder convocar os mortos automaticamente lá naquela batalha então eu não sei se é as aparições ou se é a tormenta em si mas algo dali extrai força e é isso que eu tento extrair quando estou preferindo as palavras de Rávinus enquanto o corpo é beleza cara tu vi ali que quer dizer tu faz ali todo o ritual tu enche ele com as suas marcas de Rávinus e tal e ela vai dizer quando terminar a desça da mesa tem que subir na mesa assim pra fazer isso quando você terminar a desça da mesa que eu vou erguê-lo eu desço da mesa eu já enfrentei uma tempestade eu não quero morrer que nem um maluco na tempestade beleza você desce da mesa cara e o corpo vai subindo começa a ser elevado ali quase que magicamente porque ela é bem fraca ela tem braços finos ela vai puxando ali e aquele corpo gigantesco que deve ter mais de 100 quilos está se erguendo com leveza pro alto e à medida que a tempestade vai respondendo lá de cima com um raio atrás do outro com o forte vento da chuva o vento com chuva que começa a entrar à medida que o corpo se eleva e o alçapão lá no teto se abre começa a molhar lá dentro assim com aquele vento forte e e o barulho ainda mais alto mais estridente dos raios é um pouco de chuva ali molha teu pé você fica olhando pra cima ali cara alguns flashes cegam teus olhos e e logo depois cara aquele som de corrente aquele som de raio dá um lugar ao som de um de um gemido de um grito de dor de raiva de de agonia que começa a vir lá de cima é vindo logo depois do som de um trovão que parece que bateu bem perto é aquele aqueles fios ali todos se energizaram e brilharam você viu faísca saindo dos aparelhos ali da 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 vampira e Maísa na hora ela solta ali a corrente parece que queimou as mãos dela na hora que o raio bateu lá em cima e ela cai no chão e nisso a corrente começa a correr rapidamente ali no sentido oposto e o corpo começa a descer muito rápido talvez ele quebre talvez bate no chão talvez eu faça alguma coisa se alguém não segurar as correntes o que que tu vai fazer tá se a Maísa segura quer dizer ela caiu no chão ela caiu no chão e depois tomou um choque ela tomou um raio e aquilo para se conduzir um pouco pela corrente e ela foi jogada para trás e bateu e até quebrou alguns dos frascos dela cara sinceramente foda-se eu dou dois passos para trás e deixa cair no chão porque eu não vou meter a mão na corrente se tiver ali tratado eu me fodo se ela tiver como ela está descendo muito rápido provavelmente ela vai me puxar vai me machucar eu sou um sacerdote não sou feito para isso a única coisa que eu falo eu repito as mesmas palavras que eu falo para os zumbis no final da minha profecia em Ravens erga-se beleza você vai para trás e fala erga-se e ele cai ele bate com força no chão foi uma queda um pouco amortecida não é o mesmo que uma queda livre mas o suficiente para a mesa se espatifar os grilhões ali que estavam segurando o corpo o corpo continuam alguns deles presos no corpo mas outros se soltam e a mesa se espatifa completamente e aquela criatura com cheiro de carne queimada se levanta ali para você mostrando ali de maneira meio ainda incandescente pelo raio algumas partes de metal que estão no corpo dela e aquilo ele queima a pele dela e ela agonia ela está agonizando de dor e ela está solta porque você não segurou a mesa e ela ela já se levanta ali assim que assim que toca o chão ela é muito grande ela deve ter mais de dois metros de altura e ela se dirige na tua direção é tudo pode acontecer agora eu mando o It's Alive cara eu não tenho muito o que fazer eu sou maluco pra caralho eu deixo ele se aproximar de mim eu só falo em Ravn você está vivo cara ele parece estar sentindo muita dor ele não consegue piscar os olhos dele estão arregalados assim como se não tivesse em pálpera e ele vai indo pra você com os dedos retorcidos e duros ao mesmo tempo como se ele tivesse dificuldade de mexê-los como se ele ainda estivesse sofrendo pelo rigor mortis e mesmo assim ele estica ao som de estalos fortes ele estica o cotovelo você vê os músculos dele forçando as caralho eu ia falar tá dura não é tá dura é o que faz a sutura 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 os músculos dele cara forçam a sutura até elas quase se desprenderem ele é muito forte e a mão dele vai se aproximando lenta e trêmula até o seu rosto e ele fazendo um som de eu falo pare e a dor irá passar aí cara ele para é tu vê que a mão dele vai até o lado assim do teu rosto cara você sente um pouco do peso do dedo dele no seu ombro e ele e ele com dificuldade ele diz não ele falou um não visivelmente não é em mortes na ação dos mortes e ela se levanta ali cara e diz não toque nele aí tu vê que ele ele solta ele tira a mão como se você tivesse dado um choque nele sabe eu olho para ela filha da puta a joelha se perante o seu lord e ele com muita dor cara e gemido tu vê que ele torce quando ela manda a joelhar ao invés de ele ajoelhar ele torce a cabeça para o lado como se ele não soubesse como é que é mas depois ele ele bota uma mão no chão botam a joelha com um dos joelhos o outro continua fica meio esticado de lado sabe a perna esticada imagina que ele fica com a perna direita esticada a perna esquerda ajoelhada e ele apoiando com com a mão assim e ele abaixa a cabeça assim meio trêmulo e ele está fedendo ali a carne queimada todas essas partes de metal do corpo dele ali estão resfriando ali revelando essa aparência de metal porque a gente estava uma coisa meio incandescente e ele geme ali alguma coisa que parece lord mas em rávio eu ando até a Maesa tu tem que dar uma volta porque o cara é muito grande ele ainda deixa com a perna ele é muito grande e tu tem que dar meio que fazer um semicírculo para ir até ela e ele de e ela diz assim é é não sei se ele sobreviverá por mais de uma noite o último que eu é o último que eu revivi durou só durou três dias mas ele não tinha mas não tinha mas era um pouco maior que um gato tudo dependerá de sua vontade mas assim como os meus que levantam e duram por bastante tempo os seus só manterão se você tiver vontade aí ela diz eu preciso eu preciso estudá-lo mas eu preciso estudá-lo mas minha mesa quebrou tu vê que ela olha para o chão assim aí ela diz vou vou pegar outra lá em cima ó Roque claramente eu não estou olhando mais para o bicho eu estou de costa para o bicho então e nesse momento eu vou lá em cima pegar outra outra mesa porque a minha quebrou e nessa hora tu começa a ouvir o som do bicho como se ele se levantasse ela olha para trás arregala o olho atrás de você sabe e você não dá um frio na barriga caralho o que ele está fazendo aí tu automaticamente olha para trás xingivamente ali e tu vê que ele se levanta ali bota a mão na parede fica de pé ele abre a porta violentamente assim e começa a ir para fora eu falo mais você não tem o olho dele? ela corre lá para fora ah caralho tá eu vou atrás e nisso quando eu vim a gente pare e ele estava falando alguma coisa ele estava começando eu falo mais lembre que a sua vontade está imprimida nele então quando você quiser algo ele irá querer buscar para você mas ele tem que ficar aqui dentro por enquanto que irá assustar muitas outras pessoas aí ela olha para você assim e diz ele me ouviu falar você está dizendo que ele ouviu o que eu falei para você o espanto dela ela falou no idioma comum sabe ela não falou em morte igual você fala com zumbis mas quando eu imprimo minha vontade no zumbi ele só executa não é isso a questão é que quando ela falou para você que precisava de uma mesa ela falou no idioma comum ela não falou em mortes e por isso o espanto dela se ele entendeu o que eu falei para você ele ouviu o que eu falei para você será que ele guarda um pouco de inteligência será que ele guarda um pouco de inteligência pode ser que sim aí tu vê que eu 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 preciso estudá-lo é milord é eu deixo eu vou eu posso pegar a mesa é eu posso pegar a a mesa do é eu posso pegar uma mesa na cozinha deve estar vazia só não desfile com ele eu irei para o meu quarto nesse momento aí ela faz com que sim eu claramente estou abatido o rock claramente e eu vou andando para o meu quarto para ficar gando porque eu vi só pensando eu tenho que chegar no meu quarto eu tenho que chegar no meu quarto tu volta para o teu quarto ali cara tu chega até a porta e e quando tu está meio abatido assim pá vai quando tu chega ali na porta e tu olha pela fresta da porta que está aberta é tu vê ali cara que a Lilith está deitada ali na cama junto com com a é junto com a Viserys ali é uma cena bonita assim elas estão juntas bebendo rindo e e fala e ela fala alguma coisa assim ah ele tem os seus olhos ele não sei o que o momento ali tão íntimo tão delas assim cara que tu fica meio que pensando assim porra eu entro tá ligado eu posso não não eu vou para o outro quarto e na mesma hora ali cara quando tu olha para o lado você vê a cadê não botei a imagem dela ainda essa análise isso a Sainis cara tá é ela não tá com sangue na boca mas ela tá ali ela tá com um capuz mesmo assim tu é ela tá ali parada na porta do outro quarto ela tá olhando para você ela não fala nada ela não te convida ela não te chama ela só fica em silêncio olhando para você como se esperasse por qualquer coisa ela tá quase meio que como se fosse escondida como se eu não quisesse que a outra visse ela aham mas ela olha mas ela mas tu percebe que ela levanta a cabeça ali para olhar para você cara tem algum outro cômodo do lado do meu ou próximo ali vazio sim tem outros quatro eu olho para ela mas como se eu tivesse ainda muito vago fugindo em pensamento como se meu olho não focasse e eu vou só para o outro cômodo tipo eu preciso de um cômodo vazio eu preciso de um cômodo vazio ela vai atrás de você cara tá eu primeiro entro no cômodo antes de falar alguma coisa eu não falo nada até ver se ela vai querer entrar no cômodo ela entra cara ela entra e do agro depois que você passa ela ainda fecha a porta saem aí ela milord tu vê que ela abaixa a cabeça eu preciso de um tempo sozinho aí ela diz é aí eu ficarei em silêncio do lado de fora você está livre para fazer o que você quiser contanto que seja do lado de fora e eu não falo mais nada cara eu só volto e eu me ajoelho perante uma parede como se eu lembrasse de um ato que eu fiz há muito tempo atrás tu para olha para a parede cara e vê o seu reflexo o espelho não deixa você ignorar a si mesmo sim é eu fico me olhando cara e pensando sobre aquele momento o primeiro momento que eu meio que me perdi de Rávnus para poder achar quem matou uma serva nesse veranar e eu tive que sofrer bastante por isso para poder aguentar toda a autópsia e dessa vez olhando no espelho eu sinto como se eu passei sozinho do ponto eu dei vida para uma coisa que ele estava morto porque se a criatura ficou consciente ou viu sem ser mortes ela está viva ao meu entendimento entendeu então ela fugiu muito do que eu propago e eu tento me questionar ali em mente sobre isso o que caralho eu estou fazendo agora o que caralho mudou de tanto de um Rávnus para agora e eu começo a resmungar em Rávnus como se eu pedisse orientação a alguma aparição ou algum morto para me dar resposta ou simplesmente a morte me dar uma resposta eu sei que ela silenciosa mas esse é o momento que eu estou pedindo para você eu ia falar justamente isso cara você procura para uma resposta só que o silêncio não está ali os sons dos raios da tempestade é incessante parece que ela está mais nervosa agora como se ela você tivesse perturbado ela os ardenhos falam que a tempestade é fúria dos deuses dos deuses antigos mas você sabe que só existe um deus e essa tempestade ali cara parece furiosa tão furiosa quanto você acha que a morte pode estar contigo mas ao mesmo tempo se ela está furiosa como ela pode estar furiosa se foi ela que ajudou a dar vida e antes que você pudesse completar um raciocínio antes que você pudesse ter uma achar uma resposta por si mesmo no meio daquele barulho da tempestade que de tão constante tão já faz parte já está tanto tempo já nos seus ouvidos e esse é o mais próximo de silêncio que você chega mas até esse silêncio barulhento da tempestade é perturbado cara quando a criança volta a chorar bem alto e é um choro é um som de vida cara é um som que você imagina que a morte foge quando ouve e você começa a questionar se pô hoje eu dei a vida para dois seres ó Fê eu sei que a criança já existe mas tem eu estou falando realmente na cabeça que a criança só nasceu depois que saiu da mãe sim tá ligado cara eu me recosto ali na parede agora vou ficar diferente para o outro espelho e eu tento fechar o olho como tipo beleza eu tenho um barulho mas eu não não preciso de imagem eu vou tentar me concentrar e não ter imagem eu quero uma resposta eu nunca tive uma resposta tão clara e agora eu preciso você pede para uma resposta você pede para uma resposta mas aquele barulho tá perturbando o silêncio da morte então faz um teste heróico de vontade com dedicação como eu estou com os dados ruins e eu falei a morte eu posso botar o bônus do pio só por botar da mesma forma que não pode fazer memória para memória tu não pode fazer pio para vontade os dados não estão bons foi 2 graus ainda começo só um começo quando você ora ali você sente você sente um pouco da dor do corte que ainda não sarou que você fez para você derramar o sangue aquele corte pinga no chão e aquela gota ali você fica olhando pelo reflexo que você tem na parede você vê aquela pequena poça que está pingando ali do teu pulso à medida que você ora e ao ver aquela poça ali cara você se primeiro você se sente mais conectado com a morte porque está sangrando está morrendo está no seu leito de morte você está mais próximo e além disso você se lembra do que o sangue é para você você não é só um tanato como seu pai foi você é um vampiro e isso é um dom que a morte te deu aquela criança que está chorando no teu quarto ela ainda está afastada ainda ela está cheia de vida agora mas bem menos do que um bebê qualquer você sabe que aquela criança será um vampiro assim como você essas vampiras que você transformou elas estão propagando o que elas são a propagação elas não são propagando elas são a propagação da bênção que a morte deu você começa a enxergar a sua a sua vida revivida a sua persistência entre os vivos não só como uma missão pontual você tem ali uma missão para ser feita você começa a pensar nelas e como se você tivesse não só renascido mas multiplicado crescer multiplicar crescer como uma árvore é completamente anti-vida se você pensar é anti-mortes já que é a vida crescendo só que você não está espalhando vida você está espalhando você está espalhando vampiros você está espalhando a morte então não é como se a sua família ali crescendo como se ela fosse uma árvore cheia de vida que vai se espalhando não é como se ela fosse um tumor algo que está se espalhando não para trazer mais vida mas para deixar todos ali em volta mais próximos da morte você se lembra da Saint Nenis quando acabou de passar por ela e como ela está em silêncio lá fora dedicada olhando os mortos os sacerdotes que estão lá em volta que fazem ontem fizeram e amanhã vão fazer de novo mais uma oferenda de sangue eles estão justamente como você agora perdendo sangue se aproximando da morte e quanto mais vampiros quanto mais rituais sendo feitos para alimentar os vampiros mais pessoas estão próximas da morte e a morte está mais forte você você o a aquela vampira lá embaixo ela não teria conseguido sozinha ela conseguiu porque a morte está mais forte e você ajudou ela você ajudou aquele corpo a agir então aquele que está aí embaixo não é uma profanação aquilo é um santo que está ali para fazer a vontade da morte está bom cara dois graus não vou marcar isso não está bom colocou as palavras finais me foderam deixou aquele monstro que pode matar qualquer segundo ser o iluminado ele é cara esse é o problema né esse é o maior problema ele é o iluminado eu não posso acabar com ele deixa eu pegar um negócio indo cozinhar rapidinho tá voltei tá cara eu entendo ali um pouco das alucinações eu só queria saber dá para conectar alguma coisa com a morte lá do dragão que o moleque me falou tem alguma conexão não tem alguma conexão não isso aí é outra quest eu sei que é outra coisa eu gosto de vincular tudo cara na mesma hora que eu sinto um pouco de lucidez ali meus pensamentos me tranquilizando eu falo sananes eu falo baixo porque eu sei que ela está na porta e ela vai ouvir tá você fala baixo sananes e tu vê que ela abre a porta e joga assim veja como está a criança e mande livre aqui e eu vou saindo do quarto como tipo ela tem que correr para chamar a Lilith até eu chegar na porta algo do jeito beleza tu vai saindo do quarto tu vê que ela vai lá até a porta tu vê que ela bate empurra com devagar tu ouve a mulher a mãe né a Vicente mandando ela entrar e ela entra ali e tal e depois de um tempo a Lilith sai eu falo vamos até as catacumbas me acompanhe aí ela diz o que Belka porque você deveria viver em silêncio com a sua filha onde você estava venha comigo pois se a loucura não tomou minha cabeça a morte se comunicou mais uma vez beleza cara tu vê que ela vai mas você está vendo que ela está usando roupa simples ela não está usando armadura dela e ela estava dentro da cama e nem com a massa está só deixando clara eu não quero que ela lute caralho ela é maluca é melhor ainda que elas não estão bastante precipitadas beleza ela vai e te acompanha cara eu desço até o calabouço para ver a Maesa e a criatura beleza tu vai lá embaixo que tu vê que a mesa está lá a criatura está deitada ali se mexendo mas ela está com grilhões que a Maesa colocou nela e prendeu os grilhões na mesa embaixo mas o bicho ele se remexe à medida que a Maesa ela até fala em Rávinos algumas vezes para ele ficar parado mas é como se ela estivesse incomodada como se ela sentisse dor tá eu aponto para a Lili para ela ver a criatura e eu falo Maesa está tudo bem? aí aí ela diz eu vi que ela estava penetrada ali no trabalho dela quando você fala assim Maesa tudo bem e a Lili se espanta ali com o que veio assim né aí ela ela levanta a cabeça ela diz sim Lorde eu só preciso de mais tempo não estou te apressando pode ver com calma mas você parece desconfortável aí a Lili se aproxima ali do negócio tá ligado tu vê que ela mete a mão um objeto pesado qualquer que ela pega mas se aproxima ali e diz o que o que o que você fez Maesa não é um o que você fez Maesa isso aqui não é isso não é não é ninguém que isso aqui não é ninguém que estava no castelo você o criou aí aí ela diz assim eu não posso criar nada todas as partes que você está vendo estavam no castelo eu só juntei elas da melhor forma que eu pude aí a Lili vira pra você e diz assim isto é um santo se ele nunca esteve vivo ele pode então podemos dizer que ele está morto ele é o mais novo iluminado desse castelo mais um membro de nossa família este é Frank vai ficar não é querendo botar nomes quesituras da porra não deixa assim aí a Maesa diz é é é acho assim o experimento número 42 chama-se o Frank tudo bem como quiser meu nome o Frank ele é ele é ele eu é ele está ele não está completamente vivo é mas algumas partes do seu corpo funciona como se fosse um vivo não é como não é como os os seus guardas lá em cima eu não sei se até que ponto ele resistiria a uma dissecação é mas o mais recomendável é fazer ela mesmo assim é e anotando todas as informações tudo que possa para que eu possa é para que todos os métodos que eu que eu utilizar nele para depois que a gente possa replicar de uma maneira mais eficiente com outros aí a Lilith diz se ele nunca esteve vivo Lord é Lord não é mas Bioka Bioka ele pode ser mais ele pode ser filho da própria morte ele nunca esteve vivo ele nunca foi profanado ele ele nunca teve tentações ele nunca ele nunca pecou ele nunca desejou não morrer ele sempre esteve morto ele pode ser mais santo do que os outros santos é não é não não deixe fazer com ele o que fizemos com o Diza lembra da Diza né que era aquela aquela tu falou Diza 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 acho que era Diza o nome dela deixa eu abrir aqui o era a serva lá que foi morta e dessecada que você descobriu que o vampiro existia ah tá é é Diza Diza que o nome é parecido com a neta da ela está falando dessecada tipo ela faz a mesma coisa que o Lord fez que o Mace ele fez ele não será mais dessecado mas ele está sobre os comandos de Maísa aí ele diz assim é se eu não posso dessecá-lo o que eu posso fazer com ele o Lord ele é seu guardião atualmente mas o nosso guardião aí ela diz bem se eu não posso tu vê que ele luta com as correntes ali pra soltar aí ela diz se eu não posso é abri-lo ela fala assim então vou então vou usá-lo então posso pelo menos usá-lo para carregar mais corpos e fazer outros experimentos talvez ele possa ser um assistente pra que me ajude a carregar um pouco me ajude a carregar o carregar o peso né sim aí mas arrume uma roupa pra ele pois quando nós não saiamos desse castelo ele não poderá ficar muito invisível aí ele desse tamanho é melhor a gente arrancar uma cortina e fazer uma capa pra ele isso já mostra um grande soldado aí nisso a aí nisso a mesa diz eu sei costurar eu posso cuidar disso confio em você plenamente mas todos os seus estudos deram bastante lucro você não teve nenhuma perda de tempo e ainda há mais coisas para estudar fico orgulhoso de você aí ela te agradece ali cara obrigado milordio eu faço um assano com a cabeça e saio já que ela já tava nesse sentido de respeito pelas informações que ela precisava então eu só dei um agrado pra ela pra sentir mais e quando eu tô saindo o máximo que eu falo se precisar de alguma coisa sobre aparições me avisa aí ela ela te agradece ela diz e como está o bebê se precisar de mim só chamar eu faço um positivo como se eu soubesse que o bebê tá e sai ele vai responder ele vai dizer que ele é dizendo que ele ela comenta ali que ele parece estar negando o peito da mãe e é que talvez a gente tenha que talvez a gente precisa é se tivesse alguma cabra aqui seria o a a a visséris disse que ela que que ela via que mãe não tinha leite para o é para seus filhos usavam leite de cabra por um tempo até arrumarem uma ama de leite aí ela mas aí a maesa diz mas ela ela tem leite e bastante que me lembra ela fala assim aí ela disse eu sei mas o bebê está recusando aí a aí a a maesa acha interessante ali cara pega um caderno e começa a anotar eu falo talvez seja a influência do sangue eu vou andando assim já falei que tinha que falar com a Maesa mas não precisa mais me pôr e aí? vai voltar pro quarto? eu falo que não eu falo com a Lilith eu sei eu falo com a Lilith Lilith você pode tentar dar mais sangue pra criança pra ver se isso é o suficiente pra querer o peito mas nós passamos muito tempo no Silveira você lembra de alguma história de algum dragão chamado, eu chamo o mesmo nome do dragão como é que fala é Hagari não lembro não anota aí beleza cara, eu pergunto pra ela ali ela vai fazer o teste da Lilith aqui pra ver se ela sabe eu dou um auxiliar já que eu não fiz o teste o moleque só falou eu não falei nada podia ter rolado um teste de conhecimento posso? então eu rolo com o auxílio dela e ela me dá o auxílio pode ser? beleza cara ela vai te dar um bônus de nada nada faz um teste aí cara seria muito difícil o teste conhecimento 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 aí não sai nada aí não sai nada tá eu só comento sobre a aparição e faço um positivo assim falando como tipo eu vou devagar um pouco por aí e já vou ver a criança beleza e eu quero mais uma vez tentar chamar o moleque que é a última vez se não foda-se não tenho muito o que tentar essa ação de procurar o garoto é uma ação prolongada que tu perde tempo realmente vai ficar com a tua filha ou vai ir atrás do menino? eu fico com a menina pronto não tem mais o que fazer eu fico com a menina tá você volta lá pra Calcaminho quando chega lá no quarto tu encontra que a Sainis tava lá sentada ao lado da da Viserys mas na hora que você chega tu vê que a Viserys manda a Sainis embora pra ficar a sorte contigo e ela te e tu vê ali que ela já trocaram o lençol já tá tudo arrumadinho limpinho ali sabe a criança já tá toda enroladinha ali numa manta bonitinha e tal a mãe que que ainda tá com o cabelo um pouco suado ali ela só trocou o vestido é tá deitada sobre a cama ali com o bebê no colo e ela te chama ali pra ficar do lado dela ficar do lado pra ficar ali junto com eles tá cara eu não deixo a Sainis sair não eu peço pra ela ficar e eu fico ali eu sento beleza ela fica de pé como uma empregada mesmo no campo não deixa ela sentar que empregada que é o biuca puxa a cadeirinha aí eu tô falando o que ela fez eu tô falando o que ela fez o que que tu pede pra ela tu pode falar pra ela sentar ela senta pode sentar não precisa beleza ela vai se senta ela se senta e tu fica ali do lado é tu fica ali do lado da vissete cara ela fica te mostrando ali o que que ela acha que é parecido contigo na criança sabe sei lá como parece porque toda criança parece um joelho não tem nada todas as crianças parece um joelho quando nasce sim você já fez a criança abrir o olho já é bastante é um diferencial e algumas crianças abrem o olho quando nasce isso mas é um diferencial nem todas abrem por isso que eu falo que é um diferencial beleza cara e tu vê inclusive cara que o o cabelo agora que a criança tá ali bem limpinha ali cara que ela tem sim o o cabelo branco não é vermelho ali e tal e bem infinito quem sabe é os olhos amarelos ali igual da mãe sim e ela e ela e ela e ela te conta ali tipo fala ali que ela tá cheio de leite tá ligado ela tá pingando leite ali mas a criança não quer beber aí eu furo o dedinho e dou o dedinho pra criança pra você vai beber beleza cara quando você vai fazer ela diz pera deixa eu dar um pouco do meu você já deu do seu e eu sou a mãe tu vê que ela tipo pede ali como se fosse importante isso sabe eu falo tudo bem aí tu vê lá que ela fura o dedo dela ali ela pede uma agulha ali de costura ali pra a Sainis que ela fura o dedo e bota na boca da criança a criança fica igual uma chupeta ali aí ela diz você disse que ela não bebia sangue que ela não precisaria beber sangue pelo sistema não o Rocky que tá falando que sim então mas ela te pergunta você diz que ela não precisa será que ela não deve ser uma criança uma criança vampira comum ela pode ser superior eu tô pensando no sistema olhando aqui o máximo que eu faço é ela ter um ponto de destino mas tudo bem caralho ela tem mais um ponto de destino e mais um PS é uma coisa que ela recebe eu falo eu não sei Viceles muita coisa aconteceu hoje e eu não faço ideia assim a criança eu faço não vou fazer uma dedução ali rápida será que ela só tá bebendo sangue porque ela tá machucada alguma coisa etc ou não cara não sabe ela tá tentando encontrar contigo e tu vê que ela pergunta assim a Lilith me disse que que quando quando você quando você fez um filho em Albini você ainda não era um vampiro era um humano não é? sim ela era um vampiro aí ela diz assim e e a própria Albini a mãe dela a mãe dela a mãe dela era humana Roque? tu sabe isso tu sabe isso sim já teve essa conversa lá atrás nas primeiras temporadas o pai dela que eu descobri porque era vampiro o pai que era vampiro a mãe não é exatamente eu falo a mãe também era humana aí ela diz é então então o então esse bebê nasceu com é nasceu de dois vampiros ele deve ser superior ele deve ser um tipo ele deve ser um tipo de vampiro superior eu olho pra ele eu olho pra ela na minha cabeça é por favor por favor não faça ser tão orgulhoso como um sangue de dragão por favor por favor nada de superior cara a criança tá brilhando com o olho ali essa vampira aí que agora não tá daquele jeito ela já tá mais arrumada ali ela também tem o olho ali brilhando cara você imagina ali que tipo tem um pouco dos embora quando você tenha bebido do sangue dela você não tenha tomado você não ela não tem a qualidade ela não tem a qualidade de mas é como se ela tivesse um pouco do comportamento sabe não mas qualidade do que você não me falou como assim qualidade você já bebeu sangue dessa mulher ela não tem sangue de dragão não tem sangue de porra nenhuma não mas é como se ela tivesse a característica um pouco da característica um pouco dos traços assim como ela tem um olho ela pode ter um pouco do comportamento também tá então tu tá me dizendo que ela pode ser filha entendi caralho ela não tem sangue de dragão ela vai ter uma criança com sangue de dragão não eu tô dizendo que esse orgulho que você tá falando aí dos dragões faz sentido que ela tenha é eu falo ali é superior ou não essa criança será criada como qualquer outra não queremos que elas se tornem pessoas que acham que podem fazer tudo porque seu sangue é diferente dos outros eu olho sério pra você você não entendeu mas ela é sua filha eu falei de tudo pra ela e ela será uma das pessoas que eu mais amarei nesse mundo mas nem por isso ela terá um orgulho e aí eu falo de um dragão como eu tive que vivenciar por tanto tempo claro que não ela ela é um ela é uma ela é uma ela é uma filha ela é uma filha do ela é uma seguidora da morte um uma amante do silêncio aí ela diz os dragões voam 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 pelos céus mas nós somos os senhores da noite eu abro um sorriso pensando no dragão da mulher que voa pelos céus e morreu os vampiros estão aí? é eles são iluminados pelo menos eu falo então dê o nome pra ela eu disse aí ela diz as camponesas e eu completo pra ela sentir melhor minha esposa então ela sorri ela diz assim é as camponesas geralmente não dão nomes para para os filhos pois dizem que dá azar que ele pode morrer antes da hora não vingar mas olha pra essa bebê ela ela viverá por séculos aí ela diz vamos dar um nome que ela possa carregar durante todo esse tempo aí ela diz esse nome aí tu vê que ela olha pra você cara com os olhos cheios d'águas assim sabe esse nome não pode ser porpo não será aí tu vê que ela é quando tu falou isso cara ela abre um sorriso assim aí ela diz então ela será como é que tu tinha botado o nome aqui eu achei eu não sei se vai passar o nome porque eu já não lembro mais o nome mas pode botar o nome tá aqui anotei se quiser pode dar outro não tem problema tô deixando ela tomar iniciativa e botar o nome que ela quiser eu sei que tu é ruim de nome achei porra aí ela de ela chamará Vetra Vetra Everidge e eu que dei esse nome Vetra sim tá escrito aqui porra de Vetra Vetra bota aqui é que eu não lembro é que eu só não lembro antologia tá aí não beleza tá anotado aqui eu anotei por que caralho ah tá lembrei significa tempestade porque ela veio da tempestade ela depois tomou uma imagem que era pra gente tá sem mais por enquanto eu botei aqui só porra mas é um bebê caralho como é que eu vou arrumar a imagem não pode ser uma imagem dela mais velha quando eu anotei depois você tem que me falar as características dela já falei é o que vier é depois joga no midiano é um bebê é um joelho é um joelho com olhos amarelos bota isso no midiano depois eu baixo porque não tem não é pra mim isso pra vocês brincarem senão drogas não funcionam comigo mas tudo bem beleza cara então isso e depois ali chama ela de esposa fala que dá teu nome pra criança ela depois vai vir um papo claro de um de uma cerimônia de casamento entre vocês cara sim tu vai fazer? vou você mesmo vai fazer você pode ou tu pode ou vai botar alguém como sacerdote pra fazer? vou botar como sacerdote eu converso com ela bem eu acredito que isso faria com que a Viserys ficasse mais tranquila com relação a Sananis já que ela fez o ritual e eu tento colocar a Sananis num patamar de tipo ela não vai ser minha esposinha ela não pode ser minha esposinha entendeu? não entendi a Sananis não pode ser a Sananis ela não pode ser minha esposa atualmente eu tento deixar claro pra ela sim, sim acabou esse papo de concubina agora vai ser outra não, não dá pra ser concubina dá pra transar dá pra fazer algumas coisas mas agora pra funcionar tem que ser desse jeito a Viserys que vai ser lente a Viserys que vai ser lente por enquanto ela vai ser lente beleza cara, outra ela diz que ela aceita se pena sua concubina ela diz que enquanto ela estiver de resguardo você pode procurá-la que ela vai estar esperando e beleza e ela vai fazer teu casamento cara ela só pede as instruções como é que é um casamento em Rávinos e eu não tinha um casamento em Rávinos cara, é um casamento que não é até a morte de você a pai não cara não, é porque agora eu tava pensando nisso agora bateu uma dúvida eu acho que a gente nunca abordou se por exemplo uma pessoa a morte e vira um santo beleza e a outra ainda não é casada meu pai casaria essas pessoas? cara não sei porque ele estaria casando um iluminado com um ser humano que um dia vai alcançar a iluminação lembra aquilo que eu falei pra você pra mim Rávinos não é igual em todo lugar do mundo você tem a liberdade pra botar como é que é o Rávinos ali e da mesma eu lembro que eu falei com você lá na primeira temporada tipo assim por exemplo animais imagino que em alguns lugares Rávinos é vegetariano que não come animal porque animal sagrado e tal outros não estão nem aí que animal é só o humano morto que é sagrado então assim eu tinha falado que todos eram sim aí eu fui falando várias coisas e você foi estabelecendo casamento é uma coisa que a gente nunca falou mas tu pode decidir agora como era eu não lembro tipo pode casar um vivo e um morto ou esses dois vivos casam um morre até que a morte você pare e a pessoa pode casar de novo fica viúva ou é pra sempre a pessoa tem que continuar servindo a mulher serve o marido morto o homem serve a mulher morta mesmo depois é porque eu tô pensando da forma mais situacional por exemplo os dois não querem tomar remédio pra sobreviver é uma doença eles querem abraçar a morte e serem iluminados e eles se casam antes do procedimento não necessariamente eles vão morrer no mesmo minuto não sei cara não sei tem algumas culturas acho que até viking que quando o lord o rei morre a mulher vai com ele no barco e morre também porque ele taca fogo no barco mas isso eu acho meio merda eu sei eu tô dizendo que pra mim tu pode moldar da maneira que quiser quando um casal morre um dos dois morre ou outro vai lá e morre junto de alguma forma se mata se enterra ali junto sei lá não isso seria ruim enterrar juntos acho que faz sentido porque eu já tinha falado sobre isso de enterrar minha mãe onde meu pai está então faz sentido eles alcançarem a iluminação e enterrar eles próximos mas eu acho que qualquer outra coisa de casamento é meio aleatório é meio aleatório demais e como é que tu vai estabelecer tu vai botar ela pra fazer normal tu vai mandar ela fazer alguma coisa diferente tu não vai mandar ela fazer nada como é que vai ser eu vou essa mulher ela não conhece sobre sobre religião e eu já tinha falado é você é o professor dela tu vai ensinar ela e depois ela vai fazer não eu tô falando da Vissé não tô nem falando dessa ninguém sabe porra nenhuma a parada que eu tinha falado pra ela antes era que eu tinha casado com a Alpino e eu ainda estou casado com ela então meu casamento pode não valer de nada pode pode o que? pode valer de alguma coisa? pode não é se ela tiver se ela tiver morta vale mas assim é aquilo também que ela já falou contigo uma coisa é o que vale lá fora pros outros outra coisa que vale pra vocês aí dentro e pode ficar em segredo entre vocês vocês podem fazer esse pacto eu faço só então eu faço só a cerimônia pra agradar ela essa cerimônia de casamento não vai agradar ela mas na tua visão é que foda-se na minha visão o que importa é que a criança tá viva ela tá viva e a gente vai aproveitar um pouquinho porque agora lembrando do que eu falei do Raven é tipo a vida não importa a vida é pra você aproveitar de qualquer jeito então não importa se eu tô traindo a pessoa no casamento ou qualquer outra coisa do gênero isso eu nunca estabeleci o que importa é quando eu alcançar a iluminação e aí eu tenho que seguir certinho como um santo mas tirando isso foda-se então beleza cara tu faz um casamento de qualquer pra agradar vai fazer alguma espécie de pacto ali de silêncio alguma coisa e tal pacto de silêncio como assim de se sair a tua mulher tiver vivo e ninguém falar nada sobre o assunto fazer uma coisa meio secreta ali ou foda-se todo mundo sabe fácil não peraí o clero não vai falar nada clero não tem nem o que falar sobre mim eu faço só entre as pessoas principais cara é a Sananis a Vetra porque acabou de nascer a Viserys e a Lilith é só a gente ali e claramente todo mundo sabe sobre essa parada deixa claro isso a Sananis todo mundo sabe a Sananis envia o casado beleza beleza cara você faz o casamento ali ela passa a ser tratada como Lady Everett internamente entendeu e ela e em algum momento cara a sua Lady Everett né um momento assim depois a criança já está já teria passado a resguardo dela você já estaria dormindo com ela em algum momento você falando conversando com ela ela iria chegar pra você e perguntar assim ela iria te pedir ela diz assim essa Anis tem sido uma boa serva Milord quando for apropriado você permite que eu a transforme em vampira tá pegando uma putaria essa porra eu falo eu falo infelizmente eu tive séries só para ter uma mais garantia dela poder virar vampira somente eu um erro pode levar a vida dela embora eu não pretendo fazer isso tão cedo se o senhor me permitir eu vou guardar isso pra um momento apropriado mas de todos os nossos servos ela é mais leal a que está sempre conosco ela cuida diretamente de nossa filha sem reclamar ela nos serve da melhor maneira possível e ela já pediu isso mais de uma vez ela já havia me pedido e eu já havia falado que seria no momento ideal você pode falar o mesmo tudo bem quando o momento ideal chegar você permite que eu faça se eu estiver presente sim está bem beleza cara e tu vai querer ir atrás do garotinho sim faz aí o teste de novo de percepção para notar dificuldade difícil um grau não foi tão cedo demorou um tempo procurou ainda por dias e finalmente um dia você encontra um menino sobre uma debruçado sobre uma janela que está fechada ela está tampada com tábuas assim pregada mas ele olha para fora como se ela estivesse aberta sabe eu olho ao redor para ver se existe alguma semelhança daqui para onde encontrei ele a primeira vez não entendi por exemplo tem um objeto similar a quando encontrei a primeira vez ele provavelmente não porque o raio dele é grande mas vou tentar facilitar para mim faz um um teste de memória muito difícil caralho Rock você está difícil não é muito difícil falha Rock eu vou fazer que nem os moleques dessa vez em Roma faça como os romanos eu quero não gastar não apagar mas eu quero queimar o destino para ajudar a história ao meu favor para esse moleque quer queimar o destino agora vai ficar zero barra zero não calma 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 aí eu não falei é porque eu troco as palavras não é acabar com o meu destino é só gastar para a história a favor e acabou uso uso isso não quero dizer não você tirou 16 com uso você pode rolar um dado bônus ah é para isso não não eu queria a história a favor mas deixa quieto adicionar uma pista importante não é exatamente você achar o grilhão não não mas eu não estava falando do grilhão estou falando do moleque me ajudar é isso que eu estou falando vencer numa intriga para te ajudar você falou que usar essa porra é para o destino me ajudar é como se fosse a vida me ajudar é como se ele falasse alguma parada está bem claro aí cara existe a queima existe o uso a queima isso aí que você está falando que compelha o cara na intriga ou impulsiona o negócio a favor o uso também impulsiona só que seria encontrar uma pista ali como algum detalhe na cena como uma fechadura enferrujada uma parada sendo o tipo que você quer te ajudar uma pista então eu estou no mundo invertido de Roma se quiser queimar vai ser exatamente isso que você falou quero porra nenhuma mas isso não está destino para essas porras o moleque está ali vendo está na janela eu falo ainda espera de ser o dragão estou achando o nome dele aqui cara quando você fala ali com ele cara ele se vira para você e você vê inclusive que ele está com um punhal na mão e ele fala assim você você disse que ele ia trazer meu dragão de volta onde ele está estou tentando talvez se trazê-lo de volta acaba essa tormenta aí ele você aí ele você disse que trairia ele para mim e quando ele grita cara você percebe um vento forte empurra a janela e as tábuas soltam e quando soltam um vento forte entra naquele corredor a aparência dele só parece de morto parece que ele é sangue de dragão orgulho filho da puta o que você tem para lidar com essas merdas eu falo eu só posso trazê-lo se você me ajudar e é isso que eu estou tentando a sua ajuda aí ele diz aí ele diz você é o eu devo eu devo ir atrás dele se eu for lá fora e chamá-lo ele vai me ouvir se você me ajudar talvez ele te ouça eu sou o caminho para ele então eu não estou mentindo porque eu estou pensando na morte do dragão então 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 vá na frente eu vou te seguir e nós vamos encontrar o meu dragão mas eu não posso sair na tempestade agora e quando ele fala agora a janela se abre ai caralho crianças urmadas pode bater na cara dele a janela se abre ali cara e um vento forte com chuva ali cara entra bate em você se você não fosse mune ou frio você estaria morrendo de frio nesse momento cara eu olho para ele umas pedras de granizo grande ali cara vão quicando no corredor visão dos mortos beleza cara visão dos mortos eu quero usar nele estou lendo aqui celestial necromancia você vai saber como ele morreu já é alguma coisa você pode botar o teste heróico o mais visto possível ele não tem cor os olhos mortos podem revelar o que eles estão vendo após a morte de acordo com as lendas olha nos olhos do cadáver o espírito de alguém no local se houver não pelo que eu estou vendo é que se você nesse momento que ele está parado olhando para você o que você ele vai te ver é como ele te vê ele vai estar olhando para você é isso que você quer fazer? não não era pode ser não era isso não mas eu faço só dizer só para ver o que ele está vivendo é percepção com dedicação pode rolar é percepção não é vontade com dedicação percepção com dedicação dedicação vou te botar mais 5D aqui heroica não ele está bem na sua frente tu tem um tira como eu olhar para um espelho você tem um monte de espelho em volta cara seria formidável só 3 graus cromancia 3 graus um vislumbre claro sem ultrapassar o nível de percepção do morto você vê tudo que o morto vê exatamente até o nível de percepção dele tá cara é o seguinte é você ainda vê a tempestade ele também está vendo aquela tempestade é o granizo ali está chovendo ali para dentro ali o poquicano exatamente igual mas o castelo está um pouco diferente tem um estandarte ali que está voando com que está se debatendo ali com o vento que entra pela e é o estandarte de um dragão verde pelo espelho ali o menino não está com essa aparência mórbida ele tem a aparência normal de um sangue de dragão pontuda e os olhos esmeralda você vê ele vendo o próprio reflexo né e quando ele olha para você ali cara ele vê ele não te vê como como um vampiro cheio de cicatriz ali e tal ele te vê como um como um servo ali como um como se fosse um mestre sabe aquela roupa assim tipo um mestre mesmo tá o brasão e ele fala ali com você diz assim se você falhar eu vou mandar chicoteá-lo o brasão eu sei que beleza o dragão verde mas eu sou um merda de saber essas coisas eu sei que família é ou eu preciso falar para saber eu falei já é a mesma família da é narteon é a mesma família daquela mulher lá do espelho tá sabendo narteon sabendo agora o rosto dele de verdade não o rosto dele morre eu consigo saber quem é esse moleque ou não muito tempo atrás parece que tinha um dragão então tem séculos que isso aconteceu tá sei lá histórias pode fazer um teste conhecimento com educação mas ver no rosto dele não significa nada para você ver o rosto dele não ajuda em nada conhecimento com educação dificuldade heroica não muito difícil abaixo um falha crítica um pouco dado se você fazer ideia quem ele é mas eu sei cara são os antigos dragão verde normalmente nunca foram os reis eu me ajoelho ali e falo milord eu só sou um mestre não é muito bem assim que a gente vai conseguir um dragão o seu dragão de volta eu posso te ajudá-lo mas nós não podemos sair na tempestade e morrer antes de encontrar o seu dragão aí ele diz aí ele diz eu vou ser um covarde um sangue de dragão não pode temer a tempestade tu vê que ele olha para a janela aberta assim o vento batendo ali no rosto dele todo molhado e aí diz assim os cavaleiros de dragão voavam nas costas dos seus dragões e espantavam a tempestade deixa eu achar o nome do dragão dele aqui era com r eu vou achar aqui era raigal raigal o verde beijante aí ele diz assim raigal se perdeu porque não estava comigo mas eu vou encontrá-lo e tu vê que ele anda na direção da tempestade eu falo acredito plenamente que o senhor que o milord irá encontrá-lo mas não é de peito aberto entrando numa tempestade sem o seu dragão que você irá encontrá-lo vamos jogar mais claro eu falo assim milord você acredita que o rei atual quem é o rei atual? aí ele aí ele diz assim pergunto pra eles quem é o rei atual? aí ele diz assim quando aí ele diz se o aí ele diz quando encontrar raigal ele vai crescer ele vai se tornar ainda maior do que tebet tebet? tebet? eu sei quem é esse dragão que eu quero ele vai se tornar ainda maior do que tebet e eu e eu seria o e quando e quando derrotarmos ele também acho que eu tenho isso aqui em algum lugar dragões achei dragões tebet ardem ah você falou não teneb 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 isso ele será ainda maior que teneb o ceifador e eu irei e depois que e depois que devorá-lo toda a ardem Sérgio ele era a mim e ele fala isso com o conflito e ele entra na tempestade cara caralho eu tinha informação seu filho da puta quando ele entra na tempestade ali cara tu percebe que um que um destroço ali que um galho alguma coisa que passa voando empala o menino e ele só desaparece ali lógico eu falo percebe o menino ele morreu sim o dragão dele tinha e ele tá nesse ciclo aí onde ele chora pelo dragão fica desesperado vai atrás do dragão e morre porra mas o o rei dragão era de rávidos que montava o teneb você já tinha me dado essa informação há tanto tempo que eu não tinha me ligado é isso mesmo ai caralho é ele desapareceu né cara eu não conheço a casa dele eu não sei se se filha da posição dele descendente a rávidos mas eu falo ali é o nome do dragão do moleque que eu falo lorde do dragão o tal porque eu não sei o nome do moleque você quer ser tão grande como o teneb quer ter o dragão tão grande como o teneb o dragão ceifador mas assim como o rei dragão eles acreditavam em rávidos se você não acreditar não há como achar seu dragão ou destruir a torneia eu falo aleatório eu sei que o moleque foi destruído mas vai que leu tu sabe também que é cíclico o Vivo dos Fantasmas em breve ele pode estar aí de novo ou em outra janela repetindo a cena dele que ele já faz há séculos tá cara eu vou então para a minha criança e volto depois de um tempo para ver se o moleque está lá beleza tu vai falar com alguém desse menino porque porra abriu uma janela isso abriu real tá ligado afetou ali o castelo ali de ver alguém vai ter que ir lá fechar essa porra e elas vão se perguntar infelizmente uma aparição abriu a porra da janela estou tentando resolver com eles problemas para ver se a gente acaba com essa análise essa tormenta aí cara ele vai ficar preocupado ela diz bioka é assim não não perturbe não se perturbarmos os mortos ela vai ser algo a tempestade pode nos consumir eu olho para um lado olho para o outro olho para ela tipo com quem ela está falando tá ligado exatamente e eu falo assim Lilith sou eu bioka eu sei porque eu estou lidando ela diz estômico e agora você é pai de um e agora você é pai de de vetra é não é tente tente não ser iluminado para vê-la crescer você sabe que eu não sou pai de somente uma criança né Lilith aí ela diz e ainda assim você e ainda assim você está e ainda assim você está abrindo janelas pelo castelo eu boto eu me aproximo dela cara eu ameaço botar a mão no ombro dela mas não faço ela só cruza o braço de volta eu só falo assim Lilith é com rápido acabar com essa merda dessa tempestade mais rápido eu vou poder ver a outra criança e não ver ela crescendo não ver ela já crescida cobrando cadê papai cadê papai e ser um outro cara aleatório ela diz é você você está você está mesmo preocupada com você está mesmo preocupada com os outros filhos ou está procurando é ou está fugindo dessa aqui acho que você ficou muito tempo longe de mim para entender que quando eu estou tentando salvar alguém eu vou até o final aí ela diz assim comece comece com quem está do seu lado eu olho para o lado eu olho para a janela e falo estou tentando aí ela diz estou falando estou falando de vetra eu estou falando de rabos eu não sumi por dias eu só vim procurar um moleque eu vou voltar agora que o moleque desapareceu eu vou nela eu fico com ela depois ela volta aqui é difícil de entender em que lugar você está e eu estou nesse castelo aí ela diz só tome cuidado sabemos quem é que só tome cuidado sabemos quem é que limpa a sua sujeira depois que você faz e ela volta toda molhada depois de ter fechado aquela janela para você que bom né que da última vez a janela me agrediu e eu saio andando de boassa volto para a vetra mas meio que tipo pensando nisso eu vou voltar para o moleque vou tentar de novo vai que algo acontece cara ouviu a discussão de você e depois foi chamar ali de volta o Frank que ajudou com a parte mais bruta do trabalho é a a Maesa vai ler até você e diz assim há um espírito lá fora que podemos usar Milord porque você diz usar ele diz assim ela diz eu ouvi uma parte da conversa quando é e pensei que eu é e pensei que o que Frank pode ser útil lá fora ele não teme a tempestade muito pelo contrário é ele já é é ele já resistiu a mais de um dos raios é se tiver algo que precisa ser feito ele não é muito esperto mas para fazer coisas que eu queria de enviar cartas ou qualquer coisa do tempo do que eu preciso mas não acredito que ele conseguirá proteger um garoto que nem sabe que está morto na tempestade é bem se o garoto está morto então ele não precisa ser protegido não e tenho certeza que ele não iria conseguir me proteger o que que o que que ele precisa o garoto está atrás do dragão que morreu na tempestade esse garoto é uma aparição milenar que aparentemente revelou que os dragões conseguem tirar a tempestade cavalgando eu sabia que os dragões tiravam a tempestade mas não cavalgando com cavaleiros talvez nós conseguimos tirar essa merda dessa tempestade e sair daqui com a ajuda desse moleque e você acha que ele pode você acha que você pode trazer o dragão dele de volta pra ele eu abro um sorriso assim não sei nunca tentei talvez sim nunca vi uma aparição de dragão aí ela diz o que o é como podemos como poderíamos encontrar a aparição ou o dragão o que você precisa tá sendo muito vaga ok eu não sei eu preciso conversar com o moleque de novo eu preciso de tempo pra ele poder voltar para o ciclo inicial dele e assim eu volto a conversar com ele aí ele diz assim então ele está escapando ela pergunta ele sempre corre pra tempestade e morre na tempestade será que não podemos prendê-lo em algum lugar da mesma forma que eu faço com os corpos eu não tenho o grilhão que é dele aí ele ela diz ah entendo e ela eu não sei você explicou você explicou sempre pra ela eu tinha esquecido eu ia falar eu palhaço pra ela mas tudo bem e ela bem sem saber como ajudar ela vai sair tá eu vou lá pra vetra e fico um pouco com a vetra beleza enquanto você está lá cara astúcia psicológica rotineira astúcia psicológica rotineira 4 4 aí tu tira 6 6 6 5 cara tu não tem um grilhão mas tu tem uma coisa cara você foi bem sucedido de espantar a Delania de prender a Delania com aquelas runas tu poderia prender o menino da mesma forma com 4 graus é isso que você me dá é da mesma forma que você prendeu ela na janela você pode usar isso nas janelas pra que ele não consiga abri-la pra que ele fique preso ali lá de dentro e aí você e aí tu vai ter todo o tempo do mundo tá bom eu faço as runas lá pra aprender beleza tô te achando uma solução pra você conseguir 100 grilhões tudo bem só foi 4 graus de sucesso achei que poderia ser demais tudo bem se no sonho a galera tivesse explicado melhor as paradas talvez seria mais fácil a imagem do garoto combina muito com a família cara cagada que eu dei aqui achando que bom porque eu nem sei que a família então pô tu sabe tu sabe qual é a parente dele lá aquela não faço ideia você acha que eu lembro qual é a diferença dos dragões eu não faço ideia merda não sei quem é quem essa aqui porra só vivo aqui ah dama do espelho ok mas isso daí é de mil anos de diferença sim mas tu tá entendendo como é que tipo a mesma cor a mesma paleta de cores ali e tal e o garoto tem sangue de dragão ele é mais antigo que ela é que o garoto tá meio laranja meio rosto é ele tá meio morto é e a Lady Mayra tá mais viva é que eu tenho outra imagem dela morta apesar de que a imagem dela morta é mais dura é a imagem composta e tu vai querer vai querer fazer a teléia pro menino mesmo aham beleza vai fazer isso sozinho vou vou por que eu falei com alguém sozinho eu boto com a Lilith a Lilith vai ficar me ajudando não vai me ajudando não não bota a Lilith não fico sozinho Lilith não vai dar certo a última vez que você chamou a Lilith pra fazer alguma coisa ela reclamou contigo que você tava lá não tava trocando fralda é não esse moleque é muito sinistro pra ficar deixando com pessoas que podem me matar tão rápido pra tu achar o menino de novo percepção com notar difícil dois graus foi melhor pra achar ele agora então faz o teste de vontade com dedicação pra pro teu ritual ali pra aprender o menino difícil também como tu teve dois graus tu se caralho 666655 como tu teve dois graus tu se antecipou tu prendeu ali todo o corredor tu preparou o lugar ali tu tinha noção de ele aparecer e tu coloca lá as runas ali prendendo as janelas e quando você encontra ele cara ele tá batendo na janela como se tentasse abrir ela Melord você não vai conseguir abrir a janela aí ele diz é aí ele diz é não fique parado aí como um imbecil pegue aquela labarda e arrumbe essa janela aqui pra mim eu preciso como o cara eu esqueci o nome do dragão dele como o Heigel vai voltar pra casa se as janelas estiverem todas fechadas precisamos conversar sobre Heigel Melord eu sou um clérigo de Havnish me ouça não se precipite aí ele diz assim não venha me falar que ele tá morto ele é um dragão ele ainda vai viver ele ainda vai viver cem anos e vai ser montado pelos meus netos e pelos meus bisnetos também acredito que sim mas me permita explicar primeiras coisas antes de deduzir as coisas você sabe o que é um clérigo de Havnish? aí aí ele diz assim se você me disser que o se você se você se você se você me disser que eu preciso aceitar a morte do meu dragão eu vou eu vou açoitá-lo eu mesmo e depois vou mandar meus guardas açoitá-lo também na verdade você precisa aceitar a sua própria morte meu lord aí ele diz eu não me importo de morrer aí ele diz que bom você já está morto aí ele diz isso quer dizer que Heigl está morto também aí eu faço sinal com a cara de bom moço vem sente-se vamos conversar aí ele aí ele meio que bravo e chorando assim ele diz não aí quando ele fala isso cara ele te empurra de uma maneira não com as baixas não que ele correu ele só gritou mas a voz dele te empurrou cara de uma maneira que não que você se sentiu projetado pra trás você cai pra trás você cai até bater numa armadura montada que tinha uma alabarda ali que era justamente o que ele pediu pra você pegar e você cai na parede você cai na parede como se a parede fosse o chão toma deixa eu ver aqui o dano de queda seria 3 danos de queda nada demais cara eu me levanto me aproximo do moleque lembrando de como eu agi com aquela princesa que era casada e o cara nunca mais voltou eu faço o mesmo esquema eu me aproximo e falando assim eu estou aqui pra te ajudar e o abraço o menino tá no corredor você caiu pela lateral então é como se virando a percepção você se levanta ali e você tá de pé na lateral do corredor é como se ele é como eu disse você cai na parede e quando você vê você tá de pé na lateral do corredor e o menino tá no chão mas o chão pra você é como se fosse a parede então você teria que pular pra pegar ele não entendi ele tá na parede eu tô no chão em perspectiva não faz diferença não faz diferença porque se eu tô na parede andando pela parede algo está errado com a minha mente ou com o meu corpo sim se ele tá na parede não tem problema não, é a primeira opção tá é a primeira opção então tá bom é o que ele usou aqui tá ele usou a distorção espacial correto? exato ele pode um corredor pode se esticar como você tá fugindo de um sonho o corredor nunca acaba ele pode transformar o teto no chão o chão no teto no caso ele transforma a parede no chão pra você é como se a gravidade pra você fosse pra uma direção e pra ele fosse pra outra a armadura que tu bateu e atropelou caiu normal no chão você que tá caído na parede caramba ele não pode ter gastado o caralho não sei como bater no pato esse filho da puta porra ele já tem sete pontos pra poder interagir com um ponto com o mundo ele já tem sete de NP de patos ele pode interagir a partir do nível de idade dele na idade de sete ele tem que ter pelo menos sete pra interagir mas ele não é criança ele não é zero ele é venerável provavelmente pelo menos da idade ele deve ter sete cara o que que o menino falou até agora com você sei lá reclamou do dragão 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 mas o que por que que o dragão dele sumiu o dragão dele morreu por que? quase tempestade o que que você tem a ver? está acontecendo uma tempestade sim você nunca viu esse garoto aí quando ele tá quando não tinha tempestade você só viu ele depois que já tinha o garoto ele não tinha patos antes agora ele tem por causa da tempestade porque o dragão dele tá lá fora entendi entendi mas tudo bem é mas tal eu tento andar da parede pro chão beleza como se fosse normal tu vai andar ah melhor eu pego ainda a minha espada minha espada ele é rúnica de Havnus lá né com o dracônico eu pego ela e fica em mão pra ver se essa merda desativa beleza tu pega a espada e tu vai andar ali pra tentar subir a parede subir o chão né como se fosse subir numa parede voltar pro chão é aí aí ele diz assim é tu vê aquele grito assim é guardas venham açoitar esse homem eu ordeno e cortem a língua dele pelas mentiras que ele falou e pode rolar aí tu tá cheio de cara seria um não atletismo com escalar corrente de faculdade senão eu nem faço seria formidável é eu fico parado que é isso mas eu chego na parede do chão tu vê eu chego na parede eu falo um chão liso um pouco molhado assim e você ah não dá pra fazer isso não é não dá não tô velho eu olho pro moleque e falo assim qual é o sobrenome desse filho da puta pra mandar ele tomar no cu Nartion né provavelmente é sobrenome é eu falo Lord Nartion se controle eu sou um Ravnus enviado do rei dragão o homem que cavalga Teneb me respeite neste momento e assim eu poderei lhe ajudar não existe tempestade lá fora aí não existe tempestade lá fora aí ele vai virar assim de é ele conseguiu Heiger conseguiu dispersar a tempestade ele está lá fora a tempestade a tempestade já foi dispersa mas ele não está lá fora ele está no castelo aí ele diz é então é então me leve até ele agora eu te ordeno ver que ele estende a mão para você e nisso você cai ali não alto você cai meio metro só assim você já estava encostado na parede 30 centímetros você cai assim volta para o chão aí eu falo Heiger deixou alguns ovos de dragão aí ele diz assim ele era muito ele era ele era muito jovem mas sua mas a mãe dele botou três ovos o primeiro o primeiro deu do primeiro nasceu do primeiro nasceu Lyrics a Luminosa e depois veio ele o terceiro não vingou eu acho que deve ter petrificado tem muitos ovos petrificando ultimamente será que foi por causa da tempestade ele diz assim o o o Serafim colocou o o terceiro ovo para chocar na tempestade ele disse que os deuses poderiam devolver a vida a ele é está lá em cima na torre tá não faz sentido estar mais lá mas tudo bem é e os demais ovos é no é está no covil no covil dos dragões e onde fica o covil dos dragões ele para assim olha pra você ele diz você é um ladrão de ovos dá pra roubar ovos eu falo como se fosse curioso ele é uma criança eu não posso perder muito tempo com ele eu falo é sério dá pra roubar ela não sabia achei que só sangue de dragões poderiam usar os de dragões sim mas aqueles que ele solta a mão mas aqueles que o roubam para vender vai ser só um ovo você você está me enganando não é eu estou ouvindo os raios você está ouvindo raios não está tendo tempestade nenhuma ela diz está sim você está me enganando para descobrir onde o covil você quer você quer roubar os dragões da minha família da família Nárteon não eu já sigo o grande rei dragão porque eu roubaria a família aí beleza cara aí eu vou pedir teu teste mesmo obrigado porque ele é um moleque ainda mesmo ele sendo vulnerável é um moleque de mil anos mas ele não tem dados lembra disso tu quer só passar um moleque é um moleque de mil anos já me fudendo não continua sendo um moleque eu vou botar aqui moleque de mil anos leque leque de mil anos leque leque de mil anos indiferente o que você quer que eu olhe para ele enganação convencer boa sorte boa sorte ok criança tá aí três graves sucessos é diferente de todos que eu conheci é cara tu leque leque tipo o que é tu botou ali teste de convencer em leque leque de mil anos eu falei que ia botar te avisa aí você tá de bombeira ai ai não sei o nome ai tu vê que ele tosse assim o nariz ai então vou te dar essa chance me leve até o meu dragão e eu não mando açoitá-lo ai eu ufa que bom mas ele deve tá no covil tudo bem ai tu vê que ele fala assim meio tem então vou te levar até o covil mas se o mas não pense é mas saiba que aqueles que não são do sangue do dragão e entram lá é é geralmente são queimados ou são devorados ai ele diz o Raigle pode ter voado mas o é Raigle pode não estar lá mesmo que Raigle não esteja lá é Tilarion devora devora caralho devor você é eu falo então me protege meu Lorde pra que nada disso aconteça tô bem atrás de você e voando eu não com ele cara e se tiver barreira eu tiro a barreira então tu tira a barreira pra que ele passe e ele te leva lá pra baixo pras catacumbas beleza quando ele te leva lá pra baixo pras catacumbas cara ele ele vai e ele quer levar pra uma porta mas não é qualquer porta é a porta que o que o mestre usava pra esconder o esconderijo da biblioteca dele você sabe que a tua vampira lá ela tirou as coisas de lá né ela tava usando inclusive mas era basicamente o lugar lá onde ele usava pra esconder os livros e ele fala é aqui pra você era só um armário sabe mas tem mais entrada do que o armário que eu achava que era pra você é a porta de um armário que tá fechada é aqui abre a porta cara eu abro o armário beleza tu abre ali cara e tem ali tá tudo escuro você enxerga ali embora tenha pouca luz ali é um lugar bem no meio ali da catacumba então não tem nenhuma janela nada que a luz de um raio possa iluminar tá ligado e ele fala entre ler o álbum porra tá enfatizando muito não tem luz tu jogou ler o álbum porque prestou dano tá maluco mas enfim cara tu percebe ali que o que o menino tá te enganando e que o ele tá te enganando ali mas é uma coisa meio que te pregar uma peça mas não é inocente esse menino é inocente não esse menino é bem bem malicioso na verdade tu vê que ele fala de açoitar toda hora e ele sim ele tá fazendo isso meio que por uma intriga ele tem uma intriga sobre ele pra fazer pra ele fazer isso sabe ele é uma criança e ele tá seguindo basicamente o que mandaram ele fazer sabe sim eu fecho ali a porta olho pra ele e rio engraçada a piada não tem como entrar ali no armário mas foi engraçado você está me chamando de mentiroso já falando que foi engraçado que é o suficiente aí ele é Lord Nartion lembra que eu estou tentando ajudá-lo aí ele assim é aí ele é entrei agora eu ordeno não aí ele aí ele diz assim é agora e quando ele fala isso cara bem que uma brisa sinistra passa assim e as velas se apagam e você fica no breu com vontade ali eu bato e respondo é bate o que? bato rebato eu falo é seus pais não gostariam de ver você fazendo isso comigo Lord beleza você fala isso ali do escuridão cara e por mais que você né não tome debuff de escuridão por causa da tua visão tu não vê claramente tá muito escuro agora e você não vê o menino tu nem sabe se ele tá na sua frente eu imagino um moleque fluorescente não não é ele não brilha muito pelo contrário ele tá completamente invisível pra você na verdade como ele não tá fisicamente na tua frente ele não respira ele não você não tem como tu saber se ele ainda tá ali ou se ele desapareceu ah criancinha amor criancinha amor tá tu não vai deixar eu rolar né eu intimidar porque eu sou sinistro escuro eu assustaria uma criança de qualquer jeito mas tudo bem tu pode ter passado e isso exatamente por isso que ela não tá aí tá em minha é vamos lá deixa eu só ler uma parada aqui porque teoricamente ele deveria estar aparecendo pra mim não precisa acumular patos esse é o sistema mas mediunidade fala aqui que meus sentidos são sensíveis para os espíritos então tem que saber ele consegue se manifestar pra você sem gastar patos sim se ele quiser mas tem uma parada que eu lembro que eu fazia sem ver as pessoas eu sabia que tinha espírito no recinto aparição no recinto não é enxergar através do véu? não sei através da mortalha que você tá falando? isso aí é pode ser intuitivamente se há uma ou mais aparições pode ser pode ser pode ser pra você conotar como você tá completamente no breu aí lembra que eu sou lampeiro lampeirinho não tem problema com o escuro nunca sofre penalidades tá certo assim se tiver totalmente escuro sim eu sofro penalidades você não enxerga no escuro mas você não pode tomar debuff de rolar escuro no escuridão então assim ou tá escuro o ponto que você não tá escuro o ponto que você não pode tomar o teste totalmente eu posso baixa iluminação não não tem debuff é isso que eu tô falando tá escuro pode fazer o formidável formidável ele te deixou sozinho aí cara ele me deixou sozinho? sim tá cara eu passo a mão no espelho eu vou saindo e como toda parede é espelho eu começo a falar Lady Vaira Nartion tu estica a mão ali cara pra procurar a parede pra ir embora e tu sentiu a porta num lugar onde ela não estava e quando tu estica ali pro lado cara tu percebe que tu tá do lado de dentro agora do armário? aham tá mas eu não pareço estar apertado no armário? sim agora tu vai abrindo os braços assim vai vendo você tá do lado de dentro e tu tá do lado de dentro depois que a luz apagou de alguma maneira você foi pra dentro e você nem percebeu e a porta tá fechada foi você mesmo que fechou cara eu abro a porra da porta e eu fico falando Lady Vaira Nartion a porta foi fechada por fora e não abre Rock lembra da faca que eu tava lá da do bagulho de cortar meus pulsos? a faca que ela usou pra pra cortar o cordão brilhado teu filho de acosta aí você não estaria mais com ela mas ah tá não mas você usou alguma coisa pra cravar as runas que você fez a trepa com o menino então pode ser eu tento eu tento cravar na maçaneta relembrando a última vez que eu arrombei a porra de uma porta dos 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 melares né pra poder invadir lá o lugar do perdo beleza a memória é um teste formidável e o teste pra destrancar é difícil ganhou um dado extra faz ladinagem ladinagem com arrombar e o teste difícil um dado extra difícil ó difícil três dados não dá pra fazer isso cara por um cara mas não dá pra fazer ó porra é muito difícil cara são três dados tá bem próximo se você usar destino um uso mesmo de destino pode ser que tu consiga pode ser que eu consiga ter que rolar um dado e ele ser mais que cinco ou seis é difícil é um terço acho que não vale um destino por um terço não vou vou não vou perder o destino então vai posso rolar é só rolar um desês só rolar um desês aí consegue abrir a porta cara com dificuldade não foi fácil tu demorou um tempo mas conseguiu ah moleque eu tô no mesmo lugar né é depois que tu sai parece que tu tá no mesmo lugar e o moleque não tá ali tá tudo escuro tá cara agora tu pode fazer aquilo que você ia fazer de botar a mão no espelho e ir embora dali eu boto a mão no espelho pra me guiar pra sair dali eu já tô ali há muito tempo então provavelmente já sei cada canto daquela merda vou passando a mão no espelho e falo Lady Vaera Nartion é um antecessor seu precisando de doutrinação me ajude como a mais pura dos dragões esmeraldas a dama do espelho tu vai passando ali cara chamando por ela em Ravos tu tá ali na tem oito aqui rapidinho não se eu só for calado eu tô no assustador meu fone da direita não quer conectar não sei o que é e nisso cara tu é milord você o senhor está procurando por mais espíritos eu abro um sorriso e falo sim eles estão brincando comigo mas está complicado talvez Lady Vaera já tenha sido já tenha sido colocada pra descansar aqui sabe eu já avancei muito nos meus estudos sobre sobre os corpos peraí já passou tanto tempo se você puder me ajudar a me introduzir mais em seus métodos eu poderia te dar uma assistência talvez encontrar uma forma mais eficaz de encontrá-los mas eu descobri que há dragões eu tô tentando descobrir se ainda há os ovos de dragões desse espírito aqui dentro do castelo eles podem tirar a tempestade então pode ser que a gente possa sair mais cedo daqui há passagens secretas nessas catacumbas estava tentando verificar nesse armário que eu abro o armário de dar um toquezinho como se fosse verificando ela diz assim mas deve haver muitas armadilhas aqui também eu não seria imprudente procurar pode ser perigoso procurar essas passagens sozinho e ficar preso dentro de uma delas até morrer de fome ou no nosso caso de sede mas não morremos de sede mais aí ela diz assim por tempo suficiente pelo que eu saiba a gente não morre só envelhece mas você pode me ajudar com o que der mas existe essa aparição esse moleque pivete que está me infernizando minha vida e ele está dificultando bastante as coisas é vamos até o meu laboratório Lord me fale como você faz para vê-los e me deixe fazer alguns testes ela te convida eu falo cara não tem nada a perder tudo bem vamos lá beleza cara então você vai tentar ensinar ela sobre os espíritos e tudo mais mas ainda de maneira experimental na qual ela vai usar lentes usar fórmulas e ao mesmo tempo ghostbusters ghostbusters